Frida Wingren, uma biografia da Mulher de Deus, esposa de Guna Wingren, pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil, Isael de Araújo. Agradecimentos. Minha gratidão remanescente dos Wingren, pela inestimável ajuda nas pesquisas em minha visita à Suécia em 2008. A Marjit, em memória, pela entrevista concedida e pelas fotos inéditas. A Sueli, pelas fotos e materiais históricos. A Lars Ivar Holland, pelas visitas aos locais relacionados aos últimos anos de sua avó. E a Bertil, pela doação de fotos e pela entrevista concedida. A Ruth Carson, filha do casal missionário Joel e Signe Carson, contemporâneos de Frida e Gunnar, pela entrevista concedida. Ao diretor executivo da CPAD, Ronaldo Rodrigues de Souza, com o seu apoio e suporte aos trabalhos de pesquisa. E com o seu profícuo ministério de Publisher, contribui para que a fascinante história assembleiana não seja silenciada. Ao colega professor Gendem Freire de Alencar, Gedeon Freire de Alencar, doutor em ciências da religião. Pelos compartilhamentos sobre a história assembleiana e que tem Frida Wingren como um dos seus temas de estudos prediletos. A professora Marina Aparecida Oliveira dos Santos Corrêa, doutora em ciências da religião, pela amizade e incentivo ao meu trabalho na chefia do Centro de Estudos do Movimento Pentecostal. A minha esposa Arilene e aos meus filhos Sara e Timóteo, que sabem quanto custa ter um marido e um pai historiador e escritor. Adeus, tudo faço para a sua glória. Quem sua mão ao arado já pôs? Constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Se bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz, nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se elevando, aos que estão aguardando a salvação. Quando, enfim, tu largares a cruz, Jesus te coroará, com o santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Cântico do Evangelista Hino 394 da Arpa Cristã De autoria de Frieda Wiengren Publicado pela primeira vez no jornal O Som Alegre de Agosto, em 1930 Capítulo 1 1891 a 1915 Nascimento Infância e Adolescência na Igreja Luterana Visões da chamada missionária na juventude Preparação para o campo missionário Formação bíblica Enfermagem e trabalho no hospital Jonas Strandberg e Cristina Margareta Sanderlin tiveram uma filha em 9 de junho de 1891 A menina recebeu o nome de Frida Maria Strandberg Nasceu em Sigelevad, distrito de Vösterland, na região norte da Suécia Filha do segundo casamento de seu pai Ela teve vários irmãos Recebeu o nome com a origem Na palavra nórdica Frior Que significa paz Jonas e Cristina eram crentes luteranos E criaram Frida no ambiente cristão Dessa forma, Frida chegou a pertencer A Evangelista Fortelentes Estifiteusensis Associação Evangélica da Pátria O movimento de renovação Surgido dentro da igreja luterana sueca Ao longo dos anos de infância e adolescência Frida sentia, por meio de revelações e visões, a chamada de Deus para trabalhar em sua obra A casa de repouso para missionários da igreja Filadélfia Aonde os Wingren foram viver logo que retornaram à Suécia em 1932 Frida aos cinco anos com seus pais Jonas Strandberg e Cristina Sandlin Chegou a juventude Em casa, Frida sofreu uma grande perda Sua mãe Cristina faleceu Nessa época, nas igrejas evangélicas tradicionais de Estocolmo O movimento pentecostal despontava O despertamento foi intenso e com grande sucesso na capital sueca Quase todos os membros das igrejas batistas Agradeciam as visitações espirituais com alegria Muitos deles também receberam o batismo com o Espírito Santo Em 1909, mediante a situação em que muitos crentes batistas estavam se afastando de suas igrejas Por aceitarem o batismo com o Espírito Santo O comerciante batista Albert Engel Mobiliou um salão em sua residência na rua Uppsala 11, em Estocolmo Para servir como local de pregação O grupo de crentes que começou a se reunir nesse local Chamado Salão Filadélfia Organizou-se em 1910 Como a sétima igreja batista de Estocolmo Tendo como pregador E.W. Olson Da escola missionária de Orebro Que era totalmente a favor do despertamento pentecostal Assim aconteceu com os membros que se associaram à igreja E.W. Olson Pouco tempo depois desejou regressar a Orebro A fim de dar prosseguimento aos seus estudos Assim, a igreja que contava com 70 membros Considerou a necessidade de um pregador cheio do poder de Deus E com seriedade para continuar o trabalho A escolha recaiu sobre o jovem Liui Petrus Que ainda servia como pregador na igreja batista de Lidikoping Ele recebeu o convite em 14 de setembro de 1910 E assumiu o trabalho da igreja no ano seguinte Em 8 de janeiro de 1911 Aos 26 anos de idade Durante muito tempo O movimento pentecostal sueco Permaneceu dentro das igrejas batistas Embora houvesse fortes oposições Durante os anos de 1905 a 1906 O despertamento espiritual tinha acontecido Em todas as igrejas batistas na Suécia E quando o despertamento pentecostal Inrompeu Muitos pensaram que se tratava apenas de um aumento Dos despertamentos espirituais Uma parte dos líderes da União Batista Sueca Acreditava que podia ficar em paralelo ao despertamento E guiá-lo Mas não deu certo Muitos dos líderes mais antigos Podiam tolerar o movimento O novo movimento em suas igrejas Mas o fato de que eles mesmos não queriam se envolver Foi uma das maiores dificuldades Para que o despertamento pentecostal Prosseguisse internamente na denominação No final de maio de 1917 Os batistas realizaram uma conferência anual em Gutenberg E o despertamento pentecostal dividiu opiniões John Ongman Vinha realizando trabalhos ligados aos movimentos pentecostais em Orebro Há mais de cinco anos E nesse período havia uma linha divisória marcante Entre os batistas Em seu seminário e nas conferências Ongman mantinha sua opinião sobre essa linha de que Que não eram totalmente aceitas pelos líderes batistas tradicionais Muitos estavam na expectativa de que a conferência de Gutenberg Tomaria uma posição Mais evidentemente Tomaria uma posição Mas evidentemente os líderes das igrejas Acharam melhor não discutir o assunto Em 29 de abril de 1913 A União Batista Sueca Excluiu a sétima igreja batista de Estocolmo Curiosamente por causa da atitude da igreja Quanto à comunhão livre Ou seja, a celebração da ceia do Senhor A crente de quaisquer denominações evangélicas E não somente aos batistas O motivo principal, portanto Não foi o fato de O seu pastor e membros serem fortemente pentecostais Como poderia ser alegado A partir de então, deu-se o início oficial do movimento pentecostal na Suécia Com a sétima igreja batista de Estocolmo Passando a ser conhecida somente como Igreja Filadélfia de Estocolmo Com cerca de 500 membros Em 1910 Enquanto Frida vivia sua juventude na Suécia Gunnar Wingren já havia sido ordenado pastor Pela Convenção Batista Sueca nos Estados Unidos E também recebido a experiência do batismo com o Espírito Santo No ano anterior em Chicago Ele tinha deixado o pastorado da igreja batista sueca de Menominee, Michigan E fora escolhido pela igreja batista sueca de South Bend, Indiana Que recebera de bom grado a novidade pentecostal Ali, em um determinado dia Deus colocou no coração do jovem pastor Wingren Que deveria se reunir no sábado à noite Para orar na casa de um irmão da igreja Que tinha sido batizado com o Espírito Santo Enquanto oravam, o Espírito Santo O Espírito do Senhor veio de maneira poderosa sobre eles Houve vários comentários sobre aquela reunião E várias pessoas passaram a se reunir ali com eles Durante diversos sábados para orar E todas as vezes o Espírito do Senhor vinha sobre eles de maneira poderosa Durante aquela semana de oração Sentiram o poder de Deus vir sobre eles com uma pressão Como um forte peso De tal maneira que muitas vezes não conseguiam sentar à mesa para comer Caiu no chão Dobravam os joelhos em alta voz Louvavam o nome do Senhor Enquanto estavam tão cheios de gozo do Espírito Santo Que clamavam com voz elevada cada um onde estava Em uma daquelas reuniões Durante esse período de oração Notaram que um dos irmãos foi arrebatado em espírito de maneira especial Como um arrebatamento profético Outro irmão, Adolfo, Uldin Recebeu do Espírito Santo palavras maravilhosas E vários mistérios sobre o futuro de Gunnar Wingren Lhes foram revelados Entre outras coisas O Espírito Santo falou Através desse irmão de Gunnar Wingren Que ele deveria ir para o Pará Foi revelado também Que o povo para quem Wingren testificaria de Jesus Era de um nível social muito simples Wingren deveria ensinar-lhes os primeiros rudimentos da doutrina do Senhor Naquela ocasião Gunnar Wingren teve um imenso privilégio de ouvir Por intermédio do Espírito Santo A linguagem daquele povo O idioma português Uldin profetizou também Que Wingren comeria uma comida muito simples Mas Deus lhe daria tudo o que fosse necessário O Espírito Santo disse também Que Gunnar Wingren se casaria com uma moça chamada Strandberg Deus disse outras coisas Que mais tarde Gunnar Wingren teve a oportunidade de ver a confirmação Deus tinha falado E ele compreendera Que havia recebido a chamada divina Para o seu futuro campo missionário no Brasil A jovem Frida Maria Strandberg Que conheceria o missionário Gunnar Wingren na Suécia E se E se Momento de descontração de Frida na juventude com suas primas na Suécia No antigo instituto bíblico da EFS Onde Frida fez o curso bíblico de oito meses Em 1915 Havia cinco anos que o missionário Gunnar Wingren Chegara ao Brasil juntamente com o companheiro Daniel Beck E iniciara a pregação pentecostal Que deu origem à Assembleia de Deus de Belém do Pará Ele trabalhava incessantemente neste clima tropical tão terrível Que domina a região amazônica no norte do Brasil Estava bastante cansado, esgotado e necessitava de um descanso Para proporcionar descanso ao seu servo O senhor providenciou-lhe umas férias No dia 1º de agosto de 1915 Gunnar Wingren embarcou em um navio para os Estados Unidos E dali viajou para a Suécia Wingren chegou a Nova York no dia de seu aniversário 8 de agosto de 1915 Quando completava 36 anos de idade A sua permanência nos Estados Unidos Se prolongou até 1º de dezembro de 1915 Quando embarcou no navio Frederick Condestino Frederick Condestino à Suécia A viagem para a Suécia foi cheia de aventuras Transcorreu durante a Primeira Guerra Mundial No dia 15 de dezembro O navio Frederick foi capturado por um navio de guerra inglês Os passageiros e a tripulação foram levados presos A Kirkeval na Escócia Ali tiveram de permanecer durante 3 dias Enquanto faziam o exame rigoroso dos seus documentos Três passageiros foram aprisionados Os demais foram libertados Entre eles Wingren Que puderam seguir a viagem até Kristiansand na Noruega Onde o navio atracou no dia 20 de dezembro Dali Wingren viajou diretamente para Onde viviam os seus pais e passou o Natal com seus familiares Nessa época Mulheres crentes batistas que desejassem atuar na obra de Deus Podiam ser consagradas evangelistas Ao frequentar a escola bíblica em Orebro Ou em Gothabro Quando a Igreja Filadélfia em Estocolmo Iniciou sua escola bíblica própria Em 19 de outubro de 1915 Com 30 alunos Fez de acordo com o modelo desenvolvido na Liga da Santidade Tão logo Tão logo A escola bíblica foi concluída em novembro de 1915 Foram enviados 21 evangelistas Para as diversas regiões do país Doze deles eram mulheres Nove eram homens Guna Vindrem Chegará à Suécia Em sua primeira viagem de descanso Após o primeiro período de intenso trabalho evangelístico no Brasil Nesse ano 1915 Frida ainda não fazia parte do movimento pentecostal sueco Só iria conhecer o seu conterrâneo missionário Tempos depois Mas foi nesse mesmo ano Que ela desejou seguir o caminho do campo missionário No exterior A serviço de uma agência missionária A chamada para as missões já era há tempos bem clara para ela Começou então a se preparar para ser enviada Pela Evangelista Fortelantes Istifensis Associação Evangélica da Pátria Para tanto fez um curso de oito meses No Instituto Bíblico Sueco Mantido pela Associação Evangélica da Pátria Depois cursou enfermagem durante dois anos no hospital de Vannesburg E cursou três meses numa casa infantil em Estocolmo Paralelamente com a sua chamada missionária Seguiu trabalhando como chefe da sessão de enfermaria no hospital Sabastas Berg E dedicando-se também à arte fotográfica A enfermeira Frida Maria Strindberg em 1917 na Suécia Antigo hospital de Sabastas Berg Onde Frida trabalhou como enfermeira-chefe entre os anos 1916 e 1917 Capítulo 2 Ingressos no movimento pentecostal Batismo por imersão Batismo com o Espírito Santo Recebimento de dons espirituais Encontro e namoro com Guna Wingre Chamada missionária para o Brasil Novo treinamento para o campo missionário Ordenação como ensinadora da palavra pela Igreja Filadélfia de Estocolmo Início da viagem para o Brasil via Estados Unidos Cultos no navio Reencontro com o Wingre em Nova York Continuação da viagem para o Brasil sem Wingre Dois anos após a realização da primeira escola bíblica A Igreja Filadélfia de Estocolmo anunciou Que irmãs que tivessem a mesma chamada para pregar o Evangelho Eram bem-vindas Ressalvando-se a capacidade do ambiente Se houvesse falta de lugar, os homens teriam precedência Embora a chamada pudesse ser a mesma Nesse período de pioneirismo na Suécia Os pentecostais, em modo geral Evitavam os títulos de pastor ou diácono Desde que pudessem facilmente estar entre os elevados Entre agentes Todos eram chamados irmãos e irmãs As mulheres transitavam no movimento com maior e mais liberdade que posteriormente Nos anúncios da primeira grande semana de escola bíblica do movimento pentecostal sueco Antecessoras das semanas de Nien e de Laplande Foram apresentadas as mulheres lado a lado com os homens como palestrantes Todos eram chamados de testemunhos do Senhor Nas semanas de escolas bíblicas subsequentes foram convidados testemunhas O que significava pregadores, tanto mulheres como homens Até 1919 existiam mulheres, embora poucas, entre os ensinadores Em 1917 foi publicado pela editora da Igreja Filadélfia de Estocolmo A Filadélfia Forro de la Gentile O documento Diretrizes do Movimento Pentecostal Era a tradução de um trabalho de uma conferência pentecostal Ocorrida na Alemanha Nele se tratava fundamentalmente questões de ensino O prefácio da edição sueca foi escrito por Lio e Petros Ele expressou a sua esperança que isso trazia para o movimento pentecostal O futuro por meio de caminhos sadios bíblicos Dois aspectos eram interessantes para o capítulo O lugar das irmãs na igreja e as evangelistas A seção sobre as irmãs era a menor do documento e nem um pouco clara Afirmava que o encargo das mulheres não se restringia à própria família Sobre as mulheres se disse que teriam uma grande responsabilidade no crescimento da igreja de Deus Mas seu serviço não seria equivalente ao dos homens O papel das evangelistas era em parte pregar os fundamentos da fé cristã E em parte ensinar de forma que os novos convertidos pudessem crescer em sua fé Na realidade a maioria dos evangelistas suecos eram mulheres A participação das mulheres no movimento pentecostal sueco E como as ditas diretrizes foram aplicadas Tiveram na prática o seguinte ritual Após frequentarem a escola bíblica As mulheres eram enviadas normalmente de duas em duas como evangelistas Normalmente iam para lugares onde não havia nenhuma igreja pentecostal Mesmo as futuras missionárias Inclusive as mulheres com profissões como enfermeiras ou professoras Trabalhavam alguns anos como evangelistas Antes de serem enviadas para o estrangeiro Como evangelistas as mulheres exerciam trabalho pioneiro O seu principal encargo era ganhar as pessoas para a fé cristã Quando o grupo de novos convertidos crescia Então algum presbítero de alguma localidade mais próxima Vinha e batizava e dirigia a Santa Ceia Guna Wingren retornou feliz ao seu querido campo de trabalho A cidade de Belém do Pará em 6 de agosto de 1917 Já no dia seguinte ao da chegada Wingren começou a trabalhar E a alegria era grande entre os irmãos pela sua volta Agora sinto que estou no lugar onde Deus quer que eu esteja Disse Wingren imediatamente Disse Wingren imediatamente ele começou a pregar Em todos os lugares onde a igreja tinha trabalhos No dia 17 de setembro de 1917 A Assembleia de Deus concordou em comprar um local próprio Depois de algum tempo estavam prontos todos os papéis necessários No culto de oração daquela noite o Espírito Santo disse Ajuntai os irmãos em comunhão e buscai os desviados Para que todos sejam um no espírito e na humildade Eu os guiarei por caminho certo Templo da Assembleia de Deus de Belém Na travessa 9 de janeiro de 75 Onde Frida se juntou Em 1917 aos seus companheiros missionários E aos primeiros crentes assembleianos Deus falou especialmente a Wingren Comissionando-o a encontrar E trazer de volta Todos os desviados e ajudá-los Em quase todos os cultos Tanto públicos como particulares Muitos irmãos receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo Havia profecias, interpretação E grande júbilo entre os crentes A nova localidade recém comprada Tinha também uma casa E naqueles dias todos os missionários moraram nela sucessivamente O grupo de missionários era composto por Samuel e Lina Nistron Frida Strandberg, Daniel Berg e Gunnar Wingren E todos em conjunto faziam seus planos de ataque contra o inimigo comum Aos domingos a pequena igreja reunia-se para louvar ao Senhor e orar Eram cerca de 80 pessoas Todas cheias do Espírito Santo As crianças também experimentavam as mesmas bênçãos Dois meses após Wingren ter ingressado a Belém do Pará Ele e Frida Strandberg se casaram A data do casamento foi comunicada à igreja 16 de outubro de 1917 O casamento foi celebrado pelo missionário Samuel Nistron Dois dias antes de este se mudar para Manaus, no Amazonas Juntamente com a sua esposa Lina Nistron Concentraram-se assim o que Deus havia Concretizaram-se assim o que Deus havia falado a Gunnar Wingren nos Estados Unidos Antes de vir para o Brasil Recém-casada Frida teve que se adaptar ao clima quente brasileiro E as condições da vida financeira do lar que acabava de se iniciar Mesmo quando eles tinham apenas banana e farinha de mandioca para comer Sabiam que o poder de Deus estava presente em suas vidas O casal passou por todas as dificuldades com a ajuda de oração e jejum Esta foi a prova de que haviam sido escolhidos para a tão difícil tarefa O grande interesse de Frida era o trabalho com crianças O trabalho social e também o trabalho na igreja Com os conhecimentos de enfermagem que possuía Ela também fazia o trabalho de parteira Era então o começo de sua longa e fiel atuação missionária Juntamente com seu marido Foto do casamento da jovem Frida Strandberg Com o missionário Gunnar Wingren Em 16 de outubro de 1917 Celebrado na Assembleia de Deus de Belém Pelo missionário Samuel Strom Capítulo 2 Capítulo 4 Nascimento do primeiro filho Substituto de Wingren Na direção Da Assembleia de Deus de Belém do Pará Publicação de reportagem sobre o Brasil No jornal Evangelho e Auro de Frida passou a dedicar-se a sua responsabilidade como esposa E os afazeres de sua casa Também se dedicava ao trabalho na igreja Ao lado de Wingren Casal Wingren Pouco tempo de casamento Depois Pouco tempo depois do casamento Em 1917 Em 1º de julho de 1918 Nasceu Ivar Wingren Em Belém do Pará O primeiro filho do casal Guna e Frida Com o filho Ivar E o casal Lina E Samuel Nistron Em Belém do Pará Por volta de 1918 Como Wingren precisava viajar bastante Frida ficava responsável pela direção da igreja e dos cultos muitas vezes Seu bom conhecimento bíblico foi de grande bênção Tanto verbalmente como por escrito Nessas ocasiões e nos anos vindouros do Ministério do Casal Tanto no Pará como no Rio de Janeiro Ela era enérgica Mas procurava compreender e solucionar Os diferentes problemas que surgiam Ela também começou a experimentar juntamente com seu esposo Todos os tipos de sofrimentos Tristezas e dificuldades Nesse ano Em 1918 Ela escreveu a sua segunda matéria Reportagem Para o jornal Sueco Evangelii Arud O anúncio foi A Mulher e o Trabalho Doméstico O assunto foi A Mulher e o Trabalho Doméstico no Brasil Capítulo 5 Redatora do jornal Boa Semente Nascimento do Segundo Filho Publicação de artigos no Boa Semente e no Evangelii Arud Frida foi a principal redatora do jornal Boa Semente Iniciado por Wiengren em 1919 Na cidade de Belém do Pará Para a divulgação das doutrinas apostólicas em todo o país Em 11 de agosto de 1919 Nasceu Rubem Gunnar Em Belém O segundo filho do casal Wiengren Nesse ano Frida escreveu o artigo Belas Palavras Publicado no Boa Semente Edição de janeiro Página 4 Também escreveu uma reportagem Sobre o campo missionário brasileiro Que foi publicada no jornal sueco Evangelii Arud De 27 de março Página 51 Boa Semente Primeiro número do jornal Boa Semente De circulação nacional Lançado em 1919 Que tinha a missionária Frida como redatora principal Capítulo 6 Manifestação de dons espirituais Três meses com malária Profecia sobre a primeira viagem de Wiengren ao sul do Brasil Três meses substituindo Wiengren na direção da Assembleia de Deus de Belém Ao lado de Samuel Nistron Publicação de reportagem sobre o Brasil no jornal Evangelii Arud Enfermidade de Wiengren Em 1920 o casal Wiengren morava na rua 9 de janeiro de 75 No início desse ano em janeiro Frida e o filho Ivar ficaram com os olhos enfermos No mesmo mês Num culto de oração na igreja Frida falou em línguas e teve interpretação Ela também cantou o hino espiritual e interpretou O pequeno Ivar foi curado instantaneamente de febre, de asma e de um cravo na parte inferior do olho O casal Wiengren era bastante acolhedor aos irmãos da igreja de Belém Um dia Celina Buquerque, a primeira crente batista de Belém batizada no Espírito Santo Pernoitou na casa deles por causa de viagem Um irmão chamado José de Mauro ajudava Wiengren em sua casa e em troca fazia as refeições diárias ali Em 23 de fevereiro, a presença do Senhor foi tão real no culto da igreja Que houve línguas estranhas, interpretação e profecia Nesse dia, à meia-noite, Frida ficou sozinha no quarto cantando o hino espiritual em alta voz e rindo no poder de Deus Em 8 de março, Frida começou a adoecer, sentindo febre O filho Ivar também adoeceram com eris e pela As pernas ficaram avermelhadas e encolhidas Após ser curado por Jesus, em 17 de março, ele conseguiu se levantar e andar Frida continuou doente, a febre não cessava Havia dias que ficava tão mal que ele faltava ar e sentia uma dor forte no estômago Suas pernas ficavam como mortas, seus pés ficaram inchados Era malária, cujos sintomas são crises de febre intermitentes, dores de cabeça, arrepios, dores pelo corpo, quedas de temperatura com suores e uma sensação de frio Fadigas após a crise de febre, pigmentação amarelada na pele, anemia aguda ou crônica Enferma, Frida sentia uma dor muito forte na cabeça Só a noite conseguia se alimentar Vingren ficava em casa cuidando dela e dos filhos Quando se agravou a enfermidade em Frida, Vingren ia eventualmente à igreja Só mais tarde pôde voltar a ter uma frequência maior Seus substitutos na direção dos cultos em suas ausências foram Adriano Nobre, Manuel Quim, Samuel Instrom e Clímaco Buenoasa Depois de dez dias de febre, Frida piorou Mas com as orações da igreja, ela teve uma melhora No entanto, a febre continuava, sentia muito frio e dor Uma Vingren, um dia Vingren orou ao Senhor para que curasse ou levasse Frida Que fosse feita a vontade do Senhor Eu a entreguei a ele, escreveu Vingren Porém, Frida confiava em Jesus como seu médico Ela continuou nessa situação durante longos cem dias Havia dias de melhoras Em outros, ela piorava tanto que parecia que ia morrer Um dia, ela teve uma febre tão forte Que a pulsação parou e foi tomada de uma angústia Só a deixou após a oração A aflição continuava Um dia, Frida chamou Vingren e disse que Jesus a curara da angústia que sentia Vingren orou com ela juntamente com Samuel Instrom e Lina Instrom Num desses dias, ela teve uma visão Ela viu Jesus na cruz E as pontas da cruz reluziam como prata Em outro dia, ela sonhou que estava numa grande casa com muita gente E de repente, eles olhavam para o céu e viram grandes letras escritas na cor prata Jesus vem em breve Casal Vingren no Pará Em 1920 Certo dia, Vingren a levou de ônibus à casa de uma família Nas pedreiras para ficar ali por uns dias Ele voltou para a sua casa só com as crianças Outras vezes, quando Frida se sentia um pouco melhor Vingren a levava para passear numa praça em Belém Nessa época, da longa enfermidade de Frida Trabalhava na casa dos Vingren a irmã Nenê Que tinha dois irmãos doentes Depois de um tempo, ela teve que deixar a casa dos Vingren para cuidar deles Mas depois, ela voltou a frequentar a casa dos Vingren para cuidar das crianças Vingren não pôde participar muito do trabalho da igreja Em razão da doença de Frida Só depois de muita oração ao Senhor Oração, o Senhor aliviou o sentimento de grande aflição que Vingren sentia Frida sofreu muito no seu corpo e sentia muita aflição Toda a igreja também orou e jejuou e esperou que Deus fizesse o milagre Em 3 de junho de 1920, ela ficou boa Jesus a curou Depois que Frida ficou boa de saúde Vingren pôde empreender a sua primeira viagem rumo ao sul do país Tendo como destino principal a antiga capital federal, Rio de Janeiro Frida profetizara as palavras do Senhor para Vingren A Seara está madura, não temos, eu estou contigo, sou eu que te envio Ela escreveu por essa época uma reportagem sobre o campo missionário brasileiro Que foi publicada no jornal sueco Evangelii Aroud em 1 de abril de 1920 Vingren partiu de Belém em 24 de junho de 1920 O seu espírito de pioneiro levava adiante as partes sul do Brasil Em 24 de setembro de 1920, Vingren retornou a Belém do Pará Ele se ausentara por três meses Samuel Nistron ficou como pastor da igreja durante esse período Mas Frida e Samuel trabalharam em colaboração Muitos foram salvos e batizados nas águas Enquanto Jesus continuou batizando crentes com o Espírito Santo Ao retornar, Vingren achou-se bastante indeciso Quanto a si devia ou não se transferir para o sul do país Por fim, resolveu permanecer mais algum tempo em Belém Em 14 de outubro, Frida acompanhou Vingren Levando o filho Ivar para a boca do Cachimbo, no município de Faro A passagem no vapor Júpiter custava 80 mil contos de réis Mas o comandante cobrou apenas 50 mil contos pelos dois adultos Frida, Vingren e Frida passaram oito dias viajando de barco Ali encontraram-se com João Paulo Nogueira e família A senhora da casa onde ficaram se converteu E Vingren expulsou um demônio da filha do casal durante seis dias Eles fizeram cultos de oração, pregaram o evangelho E realizaram o batismo em água Frida e Vingren beberam leite do curral Vingren aprendeu a tirar ovo de Tracajá e comeu cinco deles Eles ganharam de presente de João Paulo uma vaca com uma cria de um mês Que levaram com eles para Belém Após conseguir autorização fiscal no porto de Belém Para desembarcar os animais Vingren os deixou aos cuidados de seu leiteiro Pagando a ele 15 mil contos de réis por mês Para alimentá-los e levar o leite para a casa dos Vingren Os Vingren eram bastante hospitaleiros Nesse ano eles acolheram até pessoas doentes em sua casa Para serem tratadas Depois do Natal de 1920 Frida teve um aborto O que causou profunda tristeza ao casal Que já se alegrava com a espera de mais uma criança Vingren começara nessa época a sofrer um esgotamento físico Devido ao seu árduo trabalho E várias vezes ficou doente por causa da malária Agora foi Frida quem cuidou da saúde de seu esposo Samuel Nistrão teve de se desdobrar Atendendo a obra tanto em Belém Como também as igrejas entre Belém e Bragança E as sediadas na região das Ilhas do Pará Não obstante isso A obra de Deus prosseguiu maravilhosamente em todo o campo Diante dessa situação de enfermidade O casal Vingren decidiu então passar um período na Suécia Capítulo 7 1921 A enfermidade de Vingren Viagem para a Suécia A primeira de Frida Publicação de reportagem sobre o Brasil No jornal Evangelho Arold Gravidez A enfermidade de seu esposo se agravara Ele tivera que interromper Sua participação no trabalho das igrejas no Pará Então o casal partiu Dia 8 de maio de 1921 Para a Suécia Era a segunda viagem de Vingren Ao seu país de origem E a primeira visita de Frida A sua terra natal Após 4 anos de permanência no Brasil O casal Acompanhado dos dois filhos Chegou ao solo sueco Em junho do mesmo ano Ao melhorar sua saúde Vingren dedicou todo o tempo na Suécia A fazer viagem e visitas E visitar muitos lugares Para realizar cultos de avivamento Em quase todos os cultos Ele falava da missão no Brasil Para informar todo o povo pentecostal sueco da época Notícias do campo missionário brasileiro O jornal Evangelho Arold publicou uma reportagem Escrita por Frida Na edição de 12 de maio de 1921 O mesmo jornal Na edição de 9 de julho de 1921 Noticiou A primeira visita do casal Vingren A sua pátria Nessa Na sua pátria Nessa época Frida logo engravidou De mais uma criança Família Vingren Em 1921 Frida Ivar Ruben E Gunnar O casal Vingren Em 1921 Na semana bíblica Em Niren Suécia Frida está na primeira fila Em pé Da esquerda Para a direção Para a direita Ao lado de Vingren Capítulo 8 Na Suécia A cura do esposo Outro campo missionário Nascimento da primeira filha Visita aos Estados Unidos Gunnar começou o ano de 1922 Visitando igrejas E pregando em províncias E cidades suecas Durante aquele ano Ele compreendeu Ele empreendeu Uma verdadeira maratona De viagens em 55 lugares Em todas as partes Pregou sobre a missão No Brasil Dizendo que era Um trabalho de fé Onde o poder de Deus Estava convencendo o povo De que o evangelho É a verdade Em todos os lugares Em todos Esses lugares As igrejas Estiveram cheias de ouvintes E o Espírito de Deus Operou poderosamente Muitas vezes Naquelas viagens Ele teve de ir A cavalo Ou de carro Por centenas de quilômetros Não era nada Cômodo Viajar assim E ele se cansava Mas quando subia Na plataforma Para pregar O poder de Deus O enchia de novo E ele era Como um relâmpago Numa dessas viagens Vim quem sofreu Um acidente Quando ia saltar De um trem A composição Se pôs em movimento E ele saltou Com o trem Em marcha Caiu de bruxos E machucou Os joelhos E as mãos Num trilho Quando chegou A sua casa Ungiu-se a si mesmo Orou E confiou Que ficaria curado E a sua fé Não foi envergonhada O Senhor o curou Apesar de ele ter Estado bastante ativo Nesses últimos anos Na Suécia Sua saúde Continuava debilitada Vingren Sofria muito De hérnia Ele preferia Passar Para o Senhor Tão grandes Eram as dores Que sentia Mas Deus Deu-lhe forças Para poder Participar dos cultos Quanto ao Ministério Missionário Os Vingren Pensaram em Visitar outro Campo Portugal Mas Deus Mostrou de maneira Bem clara A Vingren Que não deveria Ir para Portugal E sim Voltar para o Brasil Ele se lembrou De que o Missionário Samuel Estrom É que estava Em dívida Para com Portugal Pois enviara O José de Matos Para esse país Como missionário Da mesma forma Que Vingren Tinha feito Com Adriano Nobre Enviando-o Ao Ceará Portanto Ele concluíra Que tinha de visitar O Ceará E não Portugal Foi o que ele Fez mais tarde Em Rondes Viviam os pais De Vingren Neste lugar Em 24 de maio Nasceu Margit A primeira filha Do casal Vingren Depois de feitas As preparações Necessárias Vingren Viajou com a sua Família A Gotemburgo E lá Embarcou No navio Kulks Home Em 17 de agosto De 1922 Com destino A Nova York Em regresso Ao campo Missionário Brasileiro Via Estados Unidos Durante Pela Maravilha Fim de 1922 Vingren 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 fez viagens E pregou Em muitas igrejas Nos Estados Unidos Entre elas Duluth Minneapolis Chicago Nova York E no estado De Minnesota Também visitou A igreja Em South Bend Indiana E relembrou A sua chamada Missionária Na casa De Adolf Wood Por fim Vingren Aproveitou Para visitar Seu pai No dia De Natal Na casa De seus irmãos John e Hugo No estado De Kenosha Capítulo 9 1923 Retorno ao Pará Três meses Substituindo Vingren Na direção Da Assembleia De Deus De Belém Publicações Nos jornais Evangelho Arold E Boa Semente Frida E Vingren Permaneceram Nos Estados Unidos Até 20 de janeiro De 1923 Quando regressaram Ao Pará Chegaram a Belém No dia 1º De Fevereiro Vingren Começou logo A trabalhar Na igreja E também Fez muitas viagens Ao interior Do estado Visitando Novos grupos De irmãos E novas igrejas Que haviam surgido Frida Tinha agora O cuidado Dos dois meninos E da pequena Margit Sem no entanto Deixar de Cooperar Nos cultos Da igreja E no Ministério Da Escrita Os três primeiros Filhos Do casal Frida E Gunnar Rubem Magit E Ivar Nesse ano Frida E Vingren Sentiram Profundamente A morte Do compatriota Victor Jansson Que depois De realizar Uma viagem Entre as ilhas Paraenses Contraiu Uma febre Terrível E ali Morreu E foi Sepultado Num túmulo Cheio de água Perto de um Igarapé Esse missionário Sueco Tinha sido Atacado Pelo mosquito Transmissor Da malária A febre Que esquenta E seca o corpo E não deixa A pessoa Suar Foi sepultado Num lugarejo Chamado Afuá Onde a obra De Deus Só contava Um ano Mais tarde O missionário Daniel Berg Edificou Naquele lugar Um pequeno Templo E depois Surgiu Ali Uma gloriosa Igreja Que está Trabalhando Para o Senhor Até o dia De hoje Durante o ano De 1923 Vingren Sentiu Mais e mais No seu coração A chamada De Deus Para seguir Para o sudeste Para a grande Cidade do Rio De Janeiro Então Capital Federal E começar A trabalhar Ali Na sua visita Anterior Aquela cidade Em 1920 Ele começou As portas Ele encontrar As portas Abertas E havia Deixado A verdade Do batismo Com o Espírito Santo Arraigada Em vários Corações Esses irmãos Começaram A enviar Cartas Para Belém Solicitando Um obreiro Para cuidar Do pequeno Rebanho Vingren Resolveu Então Fazer Outra viagem Ao sudeste E partiu Em meados De outubro De 1923 Após quase Três meses No dia 14 De dezembro Embarcou De novo Em um navio E voltou Ao Pará Durante Esse tempo Que Vingren Se ausentou Do Pará Frida Também Foi Um dos Colaboradores Na direção Da igreja Ao lado Dos pastores Auxiliares Que sempre Cumpriam Essa tarefa Nas viagens Do pioneiro Ela foi De grande Ajuda Para Vingren Em orações Cânticos Visitas E testemunhos Era uma mulher Enérgica Em tudo Tendo Desprendimento Em compreender E resolver Todas as situações Num só momento Porém Era muito Alegre E bondosa Sempre Como redatora Ela colaborou Ela elaborou Uma reportagem Com notícias Do campo Missionário Brasileiro Que foi publicada Na Suécia No Evangelho Arolde De 21 De junho De 1923 Os Vingren Continuavam Continuaram Ainda Durante Algum Tempo Em Belém Do Pará Mas agora Gunnar Tinha certeza De que o Senhor O tinha Chamado Para a sua Seara Na região Sudeste No Rio de Janeiro Onde encontrara As portas Abertas E alcançara Tantas bênçãos Junto com Um grupo De crentes Ali Frida Continuou Também Cooperando Como jornalista Redigindo Notícias Ela escreveu Um relatório Do trabalho Das Assembleias De Deus No Pará Que foi publicado Na Suécia No jornal Evangelho Arolde De 29 De novembro De 1923 E elaborou Um artigo Sobre a idolatria Do sírio De Nazaré Que foi veiculado No mesmo jornal Pentecostal Sueco Em 27 De dezembro De 1923 Para o jornal Boa Semente Frida escreveu A notícia Da inauguração Do novo templo Da Assembleia De Deus Em Timboteua Estrada de Ferro Que foi publicada Na edição De dezembro No fim Daquele ano Frida Se encontrava Grávida Da segunda Filha Do casal Capítulo 10 1924 Despertamento Espiritual Perseguições Nascimento Da segunda Filha Visão Visão Vingren Mudança Para o Rio De Janeiro Publicação No jornal Boa Semente Tradução De hino Desde quando Os Vingren Retornaram Da Suécia A situação Espiritual Na Assembleia De Deus De Deus De Belém Estava difícil Não eram muitas As vitórias E Frida E Frida Contou Como tiveram De lutar Em oração E jejum Até que O derramamento Do Espírito Santo Começasse Outra vez De repente Uns 70 irmãos Foram batizados Com o Espírito Santo E o despertamento Se estendeu Para o interior Do estado Havia uma pequena Casa No lugar Chamado Guapó Onde morava Um casal De irmãos Já idosos Clodoaldo E Joaquina A casa Deles Foi renovada E preparada Como local De oração Para a igreja Ali se realizavam Orações Todos os sábados E muitas vezes Faziam-se vigílias Até pela manhã Também havia oração Às terças-feiras Até meia-noite O que esse lugar Como ponto de oração Tem significado Para o trabalho Ninguém pode compreender Ou explicar As lutas E vitórias Ali ganhas Pertencem Aquelas joias Cujo valor Só a eternidade Revelará Havia orações Lágrimas E lutas Para que a vitória Pudesse ser conquistada E isso sempre Tem sido Seu preço As vitórias Muitas vezes Custam caro E até o sangue Derramado Samuel de Strom Também escreveu Muitos crentes Tiveram As suas casas E tudo o que Eles pertencia Completamente Destruídos Em muitos lugares Durante o trabalho De evangelização Alguns foram Feridos Na faca E machucados Com paus E outros instrumentos Pernas foram Quebradas E cabeças Esmagadas E muitos Morreram Devido A tortura Porque passaram Para não falar De coisas Piores Que muitos irmãos Sofreram Antes de morrer Em meio A um tempo De grande aflição Deus concedeu Uma alegria Ao casal Em 9 de março 1924 O lar dos Vingren Foi contemplado Com mais uma menina A quem deram O nome De Astrid Na igreja Trabalhando Como uma bomba De água Que estava Regando Todas as árvores Assim Por direção Do Espírito Santo Vingren Decidiu Mudar-se Definitivamente Para o Rio de Janeiro Depois de Comoventes cultos De despedido Na igreja De Belém A mesma Que ele Começara E edificara Durante muitos anos Vingren Viajou Com a família No dia 21 de maio De 1924 E chegou Ao Rio Em 3 de junho Daquele mesmo ano A mamãe Frida Vingren Com seus Três primeiros Filhos Marget Sentado No móvel Ivar Em pé E Rubens Sentado Na cadeira Frida Frida Com os filhos No embarque De navio Em Belém Para a viagem De mudança Para o Rio de Janeiro Em 1924 Frida No navio A caminho Do Rio de Janeiro Cuidando de sua filha Marget Nesse ano Frida Elaborou O artigo Para o jornal Boa Semente Sobre o título Quando vier o filho do homem Que foi publicado Na edição De janeiro De 1924 Também fez a tradução Do hino Número 59 Eu creio sim Da Arpa Cristã Originalmente Sobre o título De conhecer O amor sem fim A letra Foi publicada No jornal Boa Semente A edição De março De 1924 Sobre o título Creio sim Foi incluído Em 1931 No inário Pissaltério Pentecostal Número 57 Notícia Intitulada Em demanda Do Rio Sobre a mudança De Frida E fim De com o Rio de Janeiro Para o Rio de Janeiro Publicado no jornal Boa Semente De maio De 1924 Capítulo 11 Chegada ao Rio de Janeiro Direção dos cultos Ao ar livre Oração e visitação Aos crentes Pregação e ensino Na Assembleia de Deus De São Cristóvão Música E cantos Com Vingren Os poucos irmãos Que já se reuniram No Rio de Janeiro Souberam que o missionário Guna Vingren Havia embarcado Para essa cidade E estava prestes A chegar Quando alguns dias depois Ele chegou Com a família Desembarcando Na praça 15 de novembro Esses irmãos Estavam esperando Por eles Os Vingren Foram se hospedar Na residência Dos irmãos Eduardo e Florinda Brito Na rua Senador Alencar 17 No bairro de São Cristóvão Onde ficaram Até se mudarem Para a rua Tuiuti Tuiuti No mesmo bairro Carioca Tuiuti É No dia 22 de junho De 1924 O missionário Guna Vingren Fundou oficialmente A Assembleia de Deus Do Rio de Janeiro E no domingo seguinte Dia 29 Realizou o primeiro batismo Na praia do Caju Começando na Casa dos Brito A igreja carioca Passou logo a se reunir No seu primeiro salão Alugado na rua Escobar 57 Era um local Bem pequeno Que comportava Mais 50 pessoas O púlpito Era uma mesinha E as cadeiras Eram bem simples A missionária Frida Vingren Nos anos 20 Paulo Leivas Macalão Um jovem gaúcho Um dos primeiros Membros da igreja Realizou o primeiro culto Ao ar livre No campo de Santana Nenhuma alma Se converteu Frida tomou a frente Dos cultos ao ar livre Faziam-se cultos Na Praça da Bandeira Estação Central Praça 11 E Largo da Lapa Dessa forma Muitas pessoas Ouviram a palavra de Deus Frida foi responsável Pelas atividades evangelísticas Em diversas áreas Da cidade do Rio de Janeiro Ela era responsável Pela oração E visitação dos crentes Na abertura dos cultos Era ela quem fazia A leitura bíblica Com a igreja Quando Gunar Se ausentava Em suas viagens Era Frida Quem pregava A mensagem Nos cultos E também cuidava De outras atividades Da igreja Ela gostava muito De ministrar Estudos bíblicos Nos cultos Realizados No segundo salão Alugado Pela Novel Igreja Na rua Figueira De Melo 363 Que comportava Cerca de 400 pessoas Frida tocava órgão E Paulo Macalão Violino Às vezes Frida e Vingren Cantavam hinos E tocavam violões Em meio às dificuldades De adaptação Ao novo clima Ambiente E circunstâncias Do Rio de Janeiro Uma das jovens Que viera do Pará Com o missionário Gunar Vingren Não suportou A saudade E desejou Voltar ao seu estado Natal Surgiu então A dificuldade Onde encontrar Outra jovem Para substituir A que regressava A Belém A jovem Otília Maria da Rocha Foi a escolhida Entre as moças De Belém Para vir A casa dos Vingren No Rio de Janeiro Foi uma bênção Aquela jovem Que veio trabalhar Na casa de Frida E Vingren Mas logo Essa nova ajudante Se casou Com Antônio Lopes Galvão Que se tornou Um dos desbravadores Das Assembleias de Deus No sertão Do Rio Grande do Norte E em algumas Cidades da Paraíba Os filhos de Frida E Gunnar Com uma das moças Que trabalhavam Trabalharam na casa Dos Vingren Capítulo 12 Dirigente auxiliar Da Assembleia de Deus De São Cristóvão Música E cânticos Na igreja Pregação Nos cultos Ao ar livre Publicação No jornal Boa Semente Em 1925 Em 1925 Frida Continuava Trabalhando Na direção Da Assembleia de Deus De São Cristóvão Juntamente Com seu esposo O missionário Gunnar Vingren Emílio Conde Diretor do jornal Mensageiro da Paz Durante muitos anos Escreveu Na história Do movimento Pentecostal Por ocasião De seu cinquentenário O desenrolar De um culto Nos anos De 1925 E 1926 Na Assembleia de Deus De São Cristóvão Às sete horas da noite Os crentes Começaram a reunir-se Vem depressa E enchem o salão A primeira coisa Que fazem Quando entram É dobrar os joelhos E orar Alguns oram Alto E outros Em silêncio Mais e mais pessoas Chegam Todas alegres E cheias Dizê-lo Pela obra de Deus Ninguém fica conversando Antes do culto Mas todos estão orando Fervorosamente a Deus Pelo bom andamento Do culto O pastor Começa a cantar Um hino Todos se levantam E cantam juntos Outro hino É cantado Com muito fervor E alegria O hino É dirigido Por uma senhora ruiva A irmã Frida Vingren Que está tocando Órgão Um jovem Está ao seu lado Tocando violino E um senhor De idade Toca trombone É a orquestra principal Depois O irmão Vingren Dá oportunidade Para alguém testificar Cada palavra É acompanhada Com exclamações De alegria E gozo Os que testificam São pessoas simples Mas falam Com muita autoridade Cantam de maneira Bastante simples Mas essa simplicidade Toca profundamente O coração dos ouvintes Pois o Espírito Santo Faz com que As palavras do hino Tornem-se Vivas aos corações O culto Continua de forma Simples Mas todos Sentem que estão Em lugar santo A irmã Frida Deixa o violão E o irmão Vingren Abre a sua bíblia Lê dos versículos Olhe para cima E comece a sua pregação Da palavra de Deus Não parece um orador Retumbante Mas cada palavra Que pronuncia É como uma flecha Que vai diretamente Ao coração dos crentes Estes louvam O nome do Senhor Enquanto os incrédulos Se sentem alcançados Pela mensagem Depois vem o convite E várias pessoas Levantam a mão Como sinal De que desejam Ser salvas Os que estão buscando A salvação Vão à frente É feita a oração Por eles E depois Cantam-se Mais um hino Assim foi um culto Observado pelo escritor Destas linhas Que teve a oportunidade De participar De um deles Realizado na rua Figueira De Melo 363 No Rio de Janeiro O que O que deu muita força Ao trabalho No Rio de Janeiro Foram os cultos Ao ar livre Que se realizavam Em diferentes lugares Na grande cidade Embora os crentes Fossem um punhadinho De umas 20 pessoas Nesses cultos Pregava-se Cantava-se E orava-se E multidões de almas Eram ganhos Para o reino de Deus Sempre havia um grupo De crentes zelosos Nesses cultos Ao ar livre Que sempre cooperavam Sem se importar Com o barulho Do tráfego A multidão De ouvintes Costumava aumentar Rapidamente E quando se fazia O convite Eram sempre 10, 15 ou 20 pessoas Que dobravam os joelhos No asfalto E entregaram Suas vidas Um dos lugares Onde ocorria O maior número De conversões Era em frente A estação central Onde muitos Trocaram O trem do pecado Pelo trem Cujá estação É o céu Muitos também Se convertiam No culto Realizado No lago Da Lapa E o principal Centro De boemia Da cidade Faziam-se cultos Em outros lugares Também Frida Era um dos pregadores Mais ativos Nesses trabalhos Evangelísticos Ao lado Do seu esposo E de dois jovens Evangelistas Paula Leivas Paulo Leivas Macalão E Silvio Brito Além das atuações Na igreja carioca Frida Em 1925 Ainda produziu Artigos Para o jornal Boa Semente Editado no Pará Na edição De maio De 1925 Saiu o artigo Traduzido Sobre o título A Foice e o Trigo E em setembro Foi publicado Seu artigo Intitulado A Peleja Gloriosa Capítulo 13 Nascimento Do terceiro filho Recepção Aos missionários Suecos No Brasil Publicação De artigo No jornal Boa Semente Tradução De poesia No primeiro No dia Primeiro de maio De 1926 Sábado Vindren Foi acordado Toda noite Ajudando Frida Pois ela esperava Dar à luz Uma criança No domingo Às sete horas E cinco minutos Nasceu o menino Bertil O trabalho de parto Foi auxiliado Pela parteira Alzira da Costa Alzira da Costa Diplomada Pela Faculdade De Medicina Do Rio de Janeiro Depois Frida E o bebê Ficaram aos cuidados De Windren Frida No Rio de Janeiro Com o filho Bertil No colo O ano De 1926 Também foi De muita vitória Para a Assembleia De Deus No Rio de Janeiro O Senhor Realizou coisas Maravilhosas Entre os crentes Pessoas foram salvas Batizadas com o Espírito Santo E curadas De suas enfermidades No último batismo 32 novos convertidos Desceram às águas Foi um dia glorioso Houve cultos Ao ar livre Nos pontos principais Da cidade Do Rio de Janeiro Quando centenas De pessoas Escutaram os hinos E as pregações Muitos levantaram As mãos E pediram oração Para serem salvos Windren Nunca havia pensado Em ver tantas conversões Assim nas ruas E praças Da cidade Do Rio de Janeiro Na verdade Deus realizou Grandes milagres O irmão Que desde o princípio Teve um papel Muito importante No trabalho Da igreja No Rio de Janeiro Foi Paulo Leivas Macalão Ele era filho De um general E havia começado A estudar Para seguir A carreira militar Mas Deus o salvou E ele se alistou No exército celestial Para servir Ao rei dos reis E ao senhor Dos senhores Tornou-se o primeiro E mais fiel Colaborador de Windren Em todos os lugares Cooperava com a sua bíblia E o seu violino Sempre fervente Zeloso E cheio do poder de Deus Em horas livres Ele escrevia Ou traduzia hinos E muitos desses hinos Constam da arpa cristã Segundo o diário de Windren Foram mais ou menos 150 pessoas Que se converteram Naquele ano De 1926 Trinta e dois Desses convertidos Foram batizados No Espírito Santo Na praia do Caju Foram batizadas Nas águas 72 pessoas O salão alugado Ficou pequeno Desde o princípio Mantinham sempre As janelas abertas Por causa do calor E havia sempre Muitas pessoas Que acompanhavam Atentamente Todo o desenrolar Do trabalho Tanto dentro Como fora do salão Foi também Um ano De muita importância Para o trabalho Do senhor No Rio de Janeiro A pequena igreja Crescera E já continuava Contava Algumas centenas De membros E logo se tornou Um centro Do movimento Pentecostal brasileiro Por isso Foi realizado Nesse mesmo ano A primeira Convenção De missionários Suecos Atuando no Brasil E na Argentina Foi no mês de julho Nos dias 17 e 25 Todos os missionários Que trabalhavam No Brasil Vieram assistir A conferência Os Wingren Recepcionaram Um visitante Ilustre Da Suécia Vindo especialmente Para esse evento Anders Peters Franklin Secretário Da Svenska Missão Livre Sueca O salão Da igreja Estava superlotado Todas as noites E a palavra De Deus E o Espírito Santo Operavam Maravilhosamente O resultado Visível Foi que Umas 60 pessoas Se converteram Ao Senhor Nesse ano Frida escreveu Um artigo Defendendo o uso Da imprensa escrita Na pregação Do Evangelho Que foi publicado Sob o título Aos irmãos leitores Da Boa Semente Na edição Do jornal Boa Semente De maio De 1926 Também traduziu Uma poesia E a publicou Na edição Do Boa Semente De junho De 1926 Intitulado Jesus O endereço Dos Vingren No fim Desse ano Era a rua Emereciana 42 No bairro De São Cristóvão Frida Com o pequeno Bertil E a filha Marget Capítulo 14 1927 Publicações De artigos No jornal Boa Semente Pregação Na Assembleia De Deus De São Cristóvão Profecia Para Vingren Durante o ano De 1927 Deus continuou A sua obra No Rio de Janeiro O salão O salão Estava sempre Cheio E sempre Se faziam Batismos Na Praia Do Caju Naquele ano 37 novos Convertidos Foram batizados Nas águas E uns 15 irmãos Batizados Com o Espírito Santo Também Frida Foi bastante Ativa Tanto na igreja Como na área Da literatura E imprensa Nas Assembleias De Deus Em fevereiro Ela traduziu Um artigo E publicou Na edição Da Boa Semente Sob o título Na Véspera Da Vinda De Cristo Em março Ela pregou No culto Da igreja No dia 27 No mês seguinte Pregou Nos cultos Dos dias 7, 10, 14 E 17 Ela também Escreveu O artigo Vida por Vida Que foi publicado No jornal Boa Semente Em maio Pregou Nos cultos Dos dias 15 A 29 Também Traduziu O artigo Cura Divina Pela Fé em Jesus Publicado No Boa Semente Em junho No dia 10 Uma sexta-feira Frida foi com A irmã Rosa Rodrigues E Paulo Macalão Evangelizar A noite Na cidade Do Rio E no dia 19 Pregou No culto Da igreja Nesse mês Ela escreveu O artigo O eterno destino Dos infiéis Que foi publicado No jornal Boa Semente Em julho Publicou No Boa Semente A segunda parte Do seu artigo Traduzido Cura Divina Pela Fé Em Jesus 2 Em setembro Onde Onde No culto Caso Caso Em que A família Vingre Morou No Rio De Janeiro Nesse mesmo Mês de Dezembro Frida Publicou No Boa Semente A quinta parte Do artigo Traduzido Cura Divina Pela Fé em Jesus Capítulo 15 Dia 12 Ela e Vingre Viajaram para a cidade De Belo Horizonte Ali o casal visitou O pastor Clímaco Bueno Asa Que foi enviado Para a Assembleia De Deus No Rio de Janeiro Em fevereiro De 1927 Para iniciar A Assembleia De Deus Mineira Havia 22 Crentes E durante Cinco dias Frida E Vingre Pregaram Para aquela Congregação Após retornar Ao Rio De Janeiro O casal Realizou A consagração De mais Um colaborador Da obra De Deus No Rio De Janeiro No dia 21 De Janeiro Frida Foi com Vingre Em a igreja Em Terra Fria Na região Da cidade De Miguel Pereira No interior Do estado Para ordenar O irmão Manuel Leite Ao pastorado Emílio Conde Escreveu No livro História Das Assembleias De Deus No Brasil Que no Rio De Janeiro Como cada Membro Da igreja Era um evangelista Voluntário E eficiente Parecia não haver Necessidade De separar Obreiros Para determinados Fins Contudo De acordo Com a palavra De Deus A igreja Separou Para servir Como diácono O irmão Palatino Dos santos Que mais tarde Foi consagrado A pastor Também separou Emília Costa Como diaconisa A única Que ocupou Esse cargo Na igreja Emília Foi separada Pelo missionário Guna Vingri Ela era bastante ativa Na evangelização Ganhando muitas pessoas Para Cristo Trabalhava realizando cultos Nas cadeiras da cidade Cadeias da cidade A separação dela E do irmão Palatino Aconteceu em 6 de fevereiro De 1928 No culto No culto de segunda Feira Irmã Emília Costa Separada em 1928 Por Guna Vingri Para servir Como diaconisa Na Assembleia de Deus De São Cristóvão Em fevereiro Frida pregou Nos cultos Dos dias 2 e 12 No dia 13 Ela foi com Vingri Realizar o culto Na cidade de São Gonçalo No outro lado Da Baía de Guanabara Onde haviam sido Iniciados Os trabalhos Da Assembleia de Deus Cuja sede Viria Mais tarde A se localizar Em Niterói Cidade vizinha No mês seguinte No dia 14 Os Vingri Cuidaram Dos estudos Dos meninos Ivar e Rubem Levando-os Para o início Das aulas Numa escola Localizada no campo De São Cristóvão Frida em sua casa No Rio de Janeiro Junto às suas crianças No culto Do dia 16 de março Frida profetizou Aos irmãos A mensagem Do Senhor Dizia Que eles tinham Coração de pedra E só Se achegavam A ele Com os lábios Enquanto o coração Estava longe dele No âmbito Da tarefa literária Frida escreveu Uma reportagem Para o jornal Sueco Evangelii Arold Com notícias Do campo Missionário Brasileiro Que foi publicada Na edição De 15 de março De 1928 Em 10 de abril Frida viajou Com Vingri Para visitar A igreja Em Recife Capital de Pernambuco Onde o missionário Joel Carson Atuava Esse missionário Sueco Estava trabalhando Agora Arduamente Naquele estado Mas quem Iniciar O trabalho Ali Fora o evangelista Adriano Nobre Um dos pioneiros Da igreja Em Belém Do Pará Quando os Vingri Visitaram Recife Joel Carson Já estava Trabalhando Ali Há 10 anos E o trabalho Alcançara Uma dimensão Maravilhosa A igreja Contava Já com 1.500 Membros Haviam edificado Um templo Que ia ser Inaugurado O missionário Samuel Nistrom E a esposa Lina Também Estiveram Presentes Nessa oportunidade Os Vingri Ficaram Ali Durante Três Semanas Os missionários Pregaram A palavra De Deus Noite Após Noite Em diferentes Congregações No dia Da inauguração Do templo Foram batizados 34 novos Crentes E um deles Foi batizado Com o Espírito Santo Durante Os outros Cultos Realizados Muitos Receberam A promessa Do Espírito Santo E muitas Almas Aceitaram A Cristo Bastante Pessoas Caminhavam A pé Em muitas Léguas Para assistir As reuniões Os Vingri Aproveitaram A ida Ao Nordeste E visitaram Ainda Duas cidades Campina Grande Na Paraíba E Maceió Capital De Alagoas Em seguida Retornaram Ao Rio de Janeiro Em julho Frida Se achava grávida E no dia 12 Ela foi examinar Se examinar Na casa De uma parteira Chamada Alzira Ela se encontrava Bem E o nascimento Estava previsto Para o mês de setembro Ainda em julho No culto Do dia 15 Três pessoas Aceitaram Jesus Um deles Foi o menino Ivar Com 10 anos De idade Em casa Ivar revelou Que Jesus Estava chamando Todos os dias E naquela noite Quando seu pai Vingri Pregou Que podia ser A última vez Para alguém 7 de setembro Para o jornal Boa Semente Sinceridade Boa Semente 89 1928 Ninguém é como Jesus Boa Semente E os donos espirituais Boa Semente 90 1928 Também fez Também fez uma reportagem Sobre o campo Campo missionário Brasileiro Para o jornal Sueco Evangelii Arud Assim Esse foi Um ano Muito trabalhoso Para os Vingren Com a realização De muitos cultos Tanto na igreja Como nos subúrbios E ao ar livre Na grande cidade Eles trabalharam E lutaram Com coragem E fidelidade Capítulo 16 Cooperação De Vingren Nos serviços domésticos Continuam As atividades Na Assembleia De Deus De São Cristóvão Nova Frente De trabalho Caso De detenção Pregação Na igreja Divergência Com Vingren Ensino Na primeira Escola Bíblica Do Rio de Janeiro Ordenação Da primeira Evangelista Divergência E separação De Vingren E Nistron Por causa Do Ministério Da Mulher Na Igreja Lançamento Do jornal O Som Alegre Mais um órgão Oficial Das Assembleias De Deus Redatora Do jornal O Som Alegre Pastores Nacionais Convocam A primeira Convenção Geral Das Assembleias De Deus No Brasil Por causa De uma crise 28 dias Substituindo Vingren Na direção Da igreja Publicações Nos jornais Boa Semente Evangelia As Famílias Cariocas Do Seu Tempo No dia 25 De Fevereiro Uma segunda Feira Ele atravessou A Baía De Guanabara E fez um passeio Com as crianças Na Praia De Icaraí Na cidade De Niterói De Niterói No Rio de Janeiro Os filhos De Frida E Vingren Com outras Crianças E com Margarida A irmã Que trabalhava Na casa Dos Vingren Para a Assembleia De Deus No Rio de Janeiro O início De 1929 Foi de grandes Bênçãos O Espírito Santo Foi derramado De maneira Maravilhosa Sobre os crentes Não havia Um culto Sem que um Ou vários Crentes Recebessem A promessa Do Batismo Com o Espírito Santo Só no primeiro Mês do ano Aproximadamente 25 irmãos Foram batizados Também Muitos novos Convertidos Foram batizados Nas águas Passando a viver Uma nova vida Em Cristo Em 31 de março Começaram os cultos Ao ar livre Na Praça Da Bandeira À noite Havia cultos Ao ar livre Também na rua De São Cristóvão No lugar Chamado Cancela No Largo Da Lapa E na Praça Da República Sempre no horário Noturno Nesse ano Também foi iniciado Iniciada uma obra Completamente nova O trabalho Na casa De detenção Depois de ter Obtido permissão Das autoridades Competentes Wingren começou A realizar cultos Na prisão Do Rio Tendo à frente Do trabalho A sua esposa Frida Junto com Muitos outros Irmãos e irmãs Cada domingo Às 13 horas Havia um culto Ali Quando muitos Os presos Se reuniam Para escutar A palavra De Deus Isso com o tempo Deu muitos frutos Muitos daqueles Presos Foram salvos E batizados Nas águas Os conversos Quando saiam Da prisão Continuavam A servir a Deus E a ser Uma benção Para a igreja Atuava Ao lado De Frida Nesse importante Trabalho O jovem Silvio Brito Frida À esquerda Segurando a Bíblia Na casa De detenção Do Rio de Janeiro Onde dirigia Os cultos Iniciados Por Vingre Frida Com o evangelista Silvio Brito Primeiro em pé À esquerda Em outro momento Do trabalho Evangelístico Na casa De detenção Do Rio de Janeiro Nos meses Nos meses seguintes Frida Continuou Produzindo Artigos E reportagens Ela traduziu E publicou O artigo Palavras Escolhidas No jornal Boa Semente De abril De 1929 Também Elaborou Uma reportagem Sobre o campo Missionário Brasileiro Que foi publicada No jornal Sueco Evangelii Herald De 16 de maio De 1929 Em junho Ela escreveu O artigo O dom Da profecia E o seu caráter Publicado Na Boa Semente De junho De 1929 Frida Continuou Atuando Na igreja Como pregadora De cultos Ao lado De seu esposo Em 21 de julho Ela foi a pregadora Do culto À noite Nesse dia Ela falou Que o Rio de Janeiro Tinha fama No estrangeiro De ser uma cidade Corrupta E sodomita Vingre Não achou bom Que ela Tivesse dito Isso Em público Por isso Houve uma divergência Entre os dois Frida Era uma mulher De vontade forte Dizia o que pensava E eventualmente Tinha discussões Com Vingre De 5 a 11 de agosto De 1929 Houve um acontecimento Memorável Na Assembleia de Deus No Rio de Janeiro Foi a primeira Escola bíblica A igreja Tinha 5 anos De existência E o número De membros Era de quase 500 Muitos evangelistas Estavam também Trabalhando Nos subúrbios Havia 16 pontos De pregação Além do trabalho Na cidade Vingre tinha De viajar Constantemente Ao interior Do estado Do Rio Para instruir Na palavra O servo de Deus Os membros De Deus De igrejas Recém levantadas E ajudar Na consolidação Daquelas almas Tudo estava Se desenvolvendo De maneira Muito rápida Então Todos os obreiros Do estado Se reuniram Para uma semana De oração E estudos bíblicos O que foi De grande proveito Para a obra Os assuntos Tratados Nessas reuniões Foram Como ter um espírito Excelente A vida de Jesus Como deve ser O servo de Deus A igreja E os dons espirituais E a segunda Vinda de Cristo Era a primeira Escola bíblica E foi dirigida E ministrada Pelos missionários Guna Vingren E Frida Vingren Primeira escola Bíblica Da Assembleia De Deus No Rio de Janeiro Realizada Por Vingren Em 1929 Vê-se na primeira Fila Sentados ao centro O casal Vingren E os dois últimos Os jovens Obreiros Silvio Brito E Paulo Leivas Macalhão Durante esses dias Três novos evangelistas Foram separados Para a obra Na Seara do Senhor O primeiro Silvio Brito Com 17 anos A quem o Senhor Deu a maravilhosa graça De pregar nos cultos Ao ar livre E que com grande ousadia Convidava os pecadores A Jesus Quando os Vingren Chegaram ao Rio de Janeiro Ele era um garoto pequeno Que gostava mais de brincar E empinar pipas Filho de Eduardo E Florinda Brito Ele também se converteu E recebeu o batismo Com o Espírito Santo E tinha embora Muito jovem O dom de evangelista Os outros dois Novos evangelistas Separados para a obra Na Seara do Senhor Foram os irmãos João evangelista E sua esposa Deolinda A primeira mulher brasileira Separada evangelista Segundo escreveu Gunnar Vindren Na reportagem publicada Sobre a escola bíblica No jornal sueco Evangelia Road João evangelista E Deolinda Foram os fundadores Das Assembleias de Deus Nos municípios De Rio Bonito Silva Jardim E em outras regiões Do interior fluminense E por meio dos quais Surgiram muitos Outros obreiros Entre eles Pastor Moisés Soares da Fonseca Também Por ocasião Dessa escola bíblica Realizou-se um batismo Nas águas Na praia do Caju Quando Trinta e duas pessoas Foram batizadas Em setembro Frida pregou No culto da noite Do dia 8 E no dia seguinte Viajou com Vindren A cidade de São Paulo Para se encontrar Com os companheiros Missionários Daniel Berg E sua esposa Sarah Daniel Berg Pastoreava A Assembleia de Deus De São Paulo Nessa época Vindren viajou doente Durante esses dias Na capital paulista Frida aproveitou Para escrever Uma carta Ao pastor Lili Petros Líder da Igreja Filadélfia De Estocolmo Suécia No dia 25 de setembro O casal Vindren Retornou ao Rio de Janeiro Ainda em setembro No culto de sexta-feira Dia 27 Destinado somente Para os membros da igreja Vindren pregou Concernente Aos dons espirituais E sobre o direito Da mulher Falar na igreja Um dos crentes Foi usado por Deus Em profecia E falou que Vindren Não temesse Mas que continuasse A ensinar a sua doutrina E predisse Que muitos se levantariam Contra ele No dia seguinte 28 de setembro Vindren recebeu Uma carta dura Com ameaças Do missionário Samuel Instrom Pastor da Assembleia de Deus De Belém do Pará Na época E era Desde 1923 O diretor gerente O diretor gerente Do jornal Boa Semente Órgão oficial De Samuel Instrom O jornal Boa Semente De outubro de 1929 Página 7 Publicou um artigo Publicou um artigo Simplesmente Que por meio Que por meio Que por meio delas Eles estiveram Eles estiveram Eles estiveram presentes A uma convenção Na Assembleia de Deus De Recife Nos dias 10 a 12 De outubro Dirigida pelo missionário Joel Carson No dia 13 Eles foram até A Paraíba E participaram Do culto dominical Na igreja Daquele estado Voltaram A cidade de Recife E depois Embarcaram De volta Ao Rio de Janeiro No caminho Embarcaram Desembarcaram Do navio Por duas horas E se encontraram Com a missionária Adina Nelson Esposa do missionário Otto Nelson Que dirigia A igreja local Chegaram ao Rio de Janeiro No dia 21 de outubro Retornaram Ao trabalho Que estava Em plena expansão Intensificaram Os cultos Ao ar livre Na Praça da República Na Central do Brasil E no Largo da Carioca Em 4 de novembro Os Vingres Receberam A visita Do missionário Samuel Instrom Ele veio De Belém do Pará Certamente Para conversar Pessoalmente Com Vingres Que era considerado O líder nacional Das Assembleias de Deus No Brasil Naquela época Vingres Escreveu Nos diários De Samuel Instrom Não se humilhou E continuou Sustentando Que a mulher Não podia pregar Nem ensinar Só testificar Disse mais Que provavelmente Iria embora Do Brasil No dia seguinte Instrom Viajou a São Paulo Para se encontrar Com Daniel Berg E de lá Para Santos Para se avistar Com Simon Lundren Sua intenção Era conquistar A adesão de Berg E Ludren Para pressionar Vingren A mudar de ideia Assim Em 13 de novembro Instrom Visitou Vingren Para mais uma conversa Dessa vez Acompanhado De Ludren E Berg Depois desse segundo Encontro A divergência Chegou ao clímax Vingren Escreveu Chegaram Samuel Simão E Daniel Samuel Não se humilhou Separamos Nos em paz Mas para não Trabalhar mais juntos Nem com jornal Ou nas escolas Bíblicas Até o Senhor Nos unir Simão Disse que ficava De fora E Daniel Tinha convidado Samuel A trabalhar Em São Paulo Assim Vingren Disse a Nistrom Estamos separados Apesar disso Nistrom Ainda permanece No Rio de Janeiro Por mais quatro dias E participou Do culto de domingo A noite Quando cinco pessoas Aceitaram Jesus Provavelmente Em decorrência Dessa separação Ministerial Com Samuel Nistrom Vingren Lançou o novo jornal Como órgão Oficial E nacional Da igreja O periódico Mensal Foi intitulado O Som Alegre E teve o seu primeiro Número circulado Em dezembro De 1929 Abaixo do nome Veio estampada A frase Jornal das Assembleias De Deus Para Avivamento Espiritual Frida passou A ter a função De redatora Das sessões Na Seara Do Senhor E breves menções No Som Alegre Ela possivelmente Foi quem cuidou Do fechamento E da impressão Da primeira edição Durante a segunda Quinzena de novembro Para que o jornal Circulasse no mês Seguinte Visto que Vingren Viajou no dia 18 de novembro E só retornou Ao Rio de Janeiro 28 dias após Na sessão do jornal Em que constava O endereço Das principais igrejas No país Apareciam As do Rio de Janeiro Santos São Paulo São Paulo Porto Alegre Belo Horizonte Recife Maceió Natal São Luís Manaus Paraíba Menos a de Belém do Pará Que era dirigida Por Samuel Nistron Em 1929 E passou a ser liderada Em 1930 Pelo missionário No Sudeste Natanael De Deus De Deus No Brasil Nas correspondências Trocadas Entre os secretários De missões Da igreja Filadélfia De Estocolmo Paul Paul Ongman E os missionários Viu-se com clareza Onde de fato Estava a origem Do conflito A visão Sobre o papel Das missionárias Em especial Duas mulheres Que eram consideradas Boas pregadoras E muito ativas Na participação Dos trabalhos E tinham Não pouca atuação Nas ausentes De seus esposos Frida E Adna Nelson Em especial O esposo Da última Missionário Otto Nelson Escreveu uma carta Para Estocolmo Queixando-se De que havia Missionários Colegas seus Que desejavam Impedir a atuação De sua esposa Vingren Voltou ao Nordeste Em 18 de novembro De 1929 Ele viajou Sozinho Permanecendo 28 dias Fora do Rio de Janeiro Foi o primeiro A Maceió Foi o primeiro A Maceió E se encontrou Com os missionários Otto E Adna Nelson Com eles Vingren Seguiu imediatamente Para Paraíba Onde pastor Cícero Canuto De Lima Dirigia a igreja No dia 24 de novembro Ele participou Da inauguração Do novo templo Na Paraíba Quando se realizou Uma semana De estudos bíblicos Para os trabalhadores Do evangelho Dali Vingren viajou Com os Nelson Para Recife Numa rápida passagem Da igreja Na igreja Daquela cidade Em seguida Em seguida Viajaram para Maceió Onde Vingren Ministrou Estudos Bíblicos Por três dias Voltaram a Recife E Vingren Pregou Naquela igreja Retornaram A Maceió Onde Vingren Pregou Em quatro dias De cultos gloriosos Junto com os irmãos Daquela cidade Desembarcou No Rio de Janeiro No dia 16 de dezembro De 1929 Após quatro dias De viagem De navio Durante esse tempo De viagem De Vingren Frida ficou À frente Da igreja Do Rio de Janeiro Sendo auxiliada Pelos seus obreiros Desde 1924 O João Paulo Macalão Sentira a direção Do senhor De ocupar-se Especialmente Da obra De evangelização Nos subúrbios Do Rio de Janeiro Rialengo Bangu Campo Grande Santa Cruz E Marachal Hermes Ninguém podia Imaginar o desenvolvimento Que esse trabalho Teria Depois que aquela Pequena semente Do evangelho Fosse semeada ali Vingren Também colaborou Nos subúrbios Do Rio de Janeiro Estabelecendo Um firme fundamento Para aquele progresso Maravilhoso É como diz A palavra de Deus Um é o que semeia E outro o que ceifa Um é o que põe O fundamento E outro edifica Sobre ele Mas veja Cada um Como edifica Em 21 de novembro De 1929 Com a participação Dos Vingren Foi inaugurado O primeiro templo Da Assembleia de Deus De Madureira Na rua Borborema 77 A pequena igreja Em Madureira Cresceu rapidamente Alugaram templos E edificaram outros No dia 1º De maio De 1954 Foi inaugurado O grande templo Da Assembleia de Deus De Madureira Com assentos Para 3 mil pessoas Na época Tornou-se Um dos maiores E mais lindos Templos evangélicos No Brasil Um edifício monumental Um marco de trabalho Dos pioneiros E dos que edificaram Suas vidas A tarefa Da evangelização Capítulo 17 Manifesto dos pastores Nacionais Defesa de Frida Para o Ministério Da Mulher Tradução de poesia Autoria E tradução de hinos Continuação A divergência Entre Vingren E Nistron Defesa de Vingren Para o Ministério Da Mulher Viagem de Vingren A Suécia Para trazer Lil e Petros Ao Brasil Substituta de Vingren Na direção Da igreja E no jornal O Som Alegre Exclusão De um pastor Inauguração Da nova congregação Relogio As pregadoras Visitantes Oração Pela Convenção Geral Intérprete De Lil e Petros Resolução Da Convenção Geral Sobre o Ministério Da Mulher Extinção Dos artigos Dos antigos Jornais E lançamentos Do Mensageiros Da Paz Declaração Conjunta De Vingren E Nistron Situação Financeira Dos Vingren Redatora Do jornal Mensageiros Da Paz Publicações Nos jornais O Som Alegre E Mensageiros Da Paz O ano De 1930 Começou Com a circulação Nacional Do manifesto Elaborado Por Obreiro Do Nordeste Publicado No jornal Boa Semente De Janeiro De 1930 Página 6 Convocando Uma Convenção Geral Das Assembleias De Deus No Brasil O diretor Gerente Do jornal Era o missionário Samuel Nistron A data Anunciada Para esse evento Inédito Nas Assembleias De Deus Era 12 De Julho De 1930 Para defender O trabalho Da Mulher Nas Assembleias De Deus Frida Traduziu Uma parte Do artigo Escrito Por um Missionário De nome F. Franson Sob o significativo Título Filhas Profetizando E publicou No jornal O Som Alegre De Janeiro De 1930 Página 3 A 5 Na abertura Do artigo Lemos É interessante Vermos O que a Bíblia Diz Acerca Do trabalho Da Mulher No Evangelho Visto Que dois terços Das pessoas Convertidas No mundo São mulheres Esta questão Torna-se Importante Suponhamos Suponhamos Pois que Verdadeiramente Não existe Mandamento Contra O trabalho Da Mulher Estamos Então Diante Do triste Fato De que Satanás Procura Empatar Dois terços Das pessoas Convertidas Do mundo De trabalharem Para o Senhor E isto É um prejuízo Enorme Para a causa Do Senhor Na parte Do desenvolvimento Do artigo São abordados Alguns pontos Da Bíblia Concernentes Ao assunto No fim Após a assinatura De Frida Como tradutora Vem uma nota Da redação Do jornal Que tudo indica Ter sido escrita Pela própria Frida A redatora Daquele período A redatora Daquele periódico A nota diz Vendo então Que não existe Na palavra de Deus Mandamento Contra O trabalho Da mulher No evangelho Cumpre-nos Somente Dar liberdade Ao Espírito Santo E obedecer A sua palavra Se há alguma Coisa necessária De proibir As mulheres É de ensinar No sentido Que já foi Explicado Hoje em dia Especialmente As mulheres Precisam muito Aprender Acerca De como Se vestirem Portanto Anciãos Maridos E pais Pela palavra De Deus Mostrem O verdadeiro Zelo E não permitam As vossas mulheres Ensinarem E usarem E usarem de autoridade Sobre vós Segundo Seguindo A moda Indecente De hoje Usando vestidos Curtos Muito decotados E sem mangas Colares E enfeites De ouro Ou pérolas As mulheres Devem aprender Em silêncio Com toda sujeção Como se vestirem Para não se tornarem Desonra Para o homem E para a casa De Deus Graças a Deus Que há um mandamento Para as mulheres Rebeldes De outra forma Como seria Tudo é bom E necessário Mas não há proibição Para a mulher Se consagrar Para ser um vaso De bênçãos Na casa de Deus Acontece porém Que os vasos Que desonram A casa de Deus Pelo seu mau procedimento E desobediência A palavra de Deus São bem tolerados Enquanto os vasos De honra Os que são cheios Do Espírito Santo E usados pelo Senhor São desprezados E criticados Convém Abrirmos Os olhos Para a realidade Nos diferentes países Onde existe A obra pentecostal As mulheres Tomam grande parte No trabalho Nos países europeus Nos Estados Unidos E até nos países pagãos Elas têm penetrado Oxalá Que as mulheres brasileiras Que certamente Não são inferiores Às suas irmãs estrangeiras Se consagrem De tal forma Que o Espírito Santo As pudessem chamar Para pregar O evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Dizem alguns Que há dificuldades Especiais Neste país Se assim é Cremos ser Por falta de ensino Entre os crentes As irmãs Queremos dizer Que não convém Contenderem Pelo seu direito Somente para fazerem O que o Espírito Dirigir Assim estamos certos De que com humildade Prudência E pelo poder de Deus Vencerão Os obstáculos Também queremos dizer Que o motivo Que nos levou A publicar este assunto Não foi O do desejo De combater Opiniões contrárias Ao mesmo Mas sim O de dar Uma explicação Que nos foi pedida Por alguns irmãos Ainda na edição De janeiro De Ilson Alegre Foram publicados Dois artigos De Frida A maior necessidade E dons espirituais Nessa mesma edição Wingren publicou O artigo A profecia Também foi publicada Uma poesia Por Frida Traduzida por Frida Sob o título Queres tu seguir a Cristo Essa tradução Tornou-se a letra Número 153 Do Inário Pessaltério Pentecostal Publicado em 1931 E consta Na harpa cristã Atual Sob o número 320 Aparece ainda Nessa edição Um hino De autoria dela Ao pé Da cruz Do Salvador Que foi incluído Na quinta edição Da harpa cristã Sob o controle Sob o número 470 Na edição de fevereiro De Ilson Alegre Foi publicado O artigo Por Frida A fé Dos santos Em 26 de março De 1930 O missionário Samuel Nistron Voltou a se encontrar Com Vingren No Rio de Janeiro E conversaram A respeito Do papel da mulher Na igreja Vingren escreveu Em sua agenda Samuel chegou Do Pará Em viagem Para São Paulo Ele não tem mudado A opinião Concernente a mulher Disse que não é bíblico A mulher pregar Ensinar E doutrinar Nistron Nessa época Havia deixado Pasturado Da Assembleia De Deus De Belém E se transferido Para o estado De São Paulo Onde assumiu Pastorado Da Assembleia De Deus Da capital Em substituição Ao missionário Daniel Berg Por sua vez Frida continuou Em profico Trabalho literário Na edição De março De Ilson Alegre Foram publicados Dois artigos Escritos por ela A verdade E a entrega Te a Jesus Agora mesmo Também na mesma edição Saíram Dois artigos Traduzidos Por ela Queres ficar São E na espera Da vinda De Cristo Na página 6 Foi publicada A letra do hino Esperança Tradução do hino 228 Do inário Sueco Seja Tune Esse hino Não foi incluído Em nenhuma edição Da harpa cristã Nem em outro Inário Antigo Dessa Assembleia De Deus Em 1º de abril De 1930 Wigren Escreveu Uma carta Para Samuel Nistron Tentando Converse-lo De que a necessidade Pré-emente De mais obreiros Para a obra do Brasil Deveria levá-los A aproveitar melhor As mulheres Dando-lhes maiores Responsabilidades E liberdade De atuação Nessa missiva Vigren 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 Deus é testemunha De que o meu único desejo É que o Espírito Santo Possa ter o seu caminho O seu próprio caminho Neste país E que esta gloriosa obra divina Possa continuar Da mesma forma Que começou Não posso deixar De apresentar A minha convicção De que o Senhor Chamou E ainda está chamando Homens e mulheres Para o serviço Do Evangelho Para ganhar almas E testificar Do seu amor Sei que todos nós Juntos no céu Nos alegraremos Um dia Pelas almas Que ganhamos Para Jesus Durante a nossa vida Eu mesmo Fui salvo Por uma irmã evangelista Que veio visitar E realizar Culto Na povoação De Bijorca Esmalande Sueca Suécia Há quase 30 anos Depois veio Irmã dos Estados Unidos E me instruiu Sobre o batismo Com o Espírito Santo Também quem Orou por mim Para que eu recebesse A promessa Foram irmãs Eu creio Que Deus quer fazer Uma obra maravilhosa Nesse país Porém Com o nosso modo De agir Podemos impedi-la Para não impedi-la Devemos dar Plena liberdade Ao Espírito Santo Para operar Como Ele quiser Em 22 de maio De 1930 Vingren Viajou Para a Suécia A fim de convidar Pessoalmente O pastor Lili Petros Da Igreja Filadélfia De Estocolmo Para participar Da convenção geral Planejada pelos Obreiros Nacionais Do Nordeste Mesmo enfermo Sofrendo de hérnia Ele partiu Do Rio de Janeiro Pelo navio Madri Juntamente com Missionário Simão Dundren E família Que seguiam Para um tempo De descanso Na sua terra natal Conforme nota publicada No jornal Boa Semente De julho De 1930 Os signatários Da convenção geral Da cidade Na cidade de natal Da convenção geral Da convenção geral Na cidade natal Haviam aceitado Vários pedidos Dos pastores Nas igrejas do sul E adiaram Sine Dick A realização Da referida convenção Dando tempo Para Vingren Viajar a Suécia A fim de trazer Petros ao Brasil Frida ficou A frente do jornal O Som Alegre Auxiliada Pelo irmão Carlos Brito Ela escreveu Três artigos Para a edição de maio Fiz eu que pude A situação na Rússia E sinais dos tempos Como redatora Escreveu Noticiário Internacional Sob o título Nos Campos de Além Trazendo informações Sobre a evangelização E igrejas Em diferentes partes Do mundo Além disso Publicou Com o artigo Fiz eu que pude A letra de um hino Sob o título Lança o salvo a vida Traduzido por Frida Incluído na terceira edição Da Arpa Cristã Sob o número 315 Este hino consta Como o 518 Na Arpa Cristã Atual Na ausência de Vingren A liderança da igreja Do Rio de Janeiro Ficou a cargo de Frida Auxiliada pelos Obreiros da época Os trabalhos Nos bairros E cidades próximos Estavam Em franco regresso Em Madureira Estava Paulo Leivas Macalão Em Pavuna Atuava Manuel Gerônimo Em Dona Clara José Cajazeiras Em Pavuna E na casa de detenção Palatino dos Santos E em Belford Roxo Belford Roxo E Nova Iguaçu Silvério Campos Silvério Campos Além desses trabalhos Por todos os lados Havia portas abertas Os cultos nos salões E as atividades evangelísticas Ao ar livre Prosseguiram Normalmente Haviam conversões E batismo com o Espírito Santo Um dos evangelistas Contou como Muitas igrejas No interior do estado Pertencentes A outras denominações Tinham-se aberto Inteiramente A gloriosa verdade Do batismo Com o Espírito Santo Um dos seus pregadores Foram até batizados Com fogo Quando estavam pregando Houve o batismo Na praia do Caju Quando 15 irmãos Desceram às águas Batismais E os cultos Ao ar livre Continuaram como sempre Com centenas de pessoas Escutando a mensagem Do evangelho Ainda destacando-se Em maio A inauguração De um salão Para o culto Numa localidade Chamada Dona Clara E um ato desagradável Para o trabalho Do senhor no estado A exclusão Do pastor Raul Álvares de Abreu Cujo comunicado No jornal O som alegre É assinado por Frida E pelos obreiros Palatinos dos Santos Joaquim Cardoso Em junho Frida recepcionou A igreja Alguns obreiros Visitantes Na igreja Alguns obreiros Visitantes O primeiro Foi Archis de Oliveira Que estava Iniciando As Assembleias De Deus Na região Sul do estado Do Rio E permaneceu Com os irmãos De São Cristóvão Durante 15 dias Depois Chegou A missionária Norueguesa Signora Dragland Que estava A caminho Do campo Missionário Na Argentina Signora Alegrou A igreja Com seus cânticos E testemunhos No culto No culto de domingo Ela pregou a palavra de Deus No poder do Espírito Santo E três pessoas Aceitaram Jesus Ela já atuava Como evangelista Havia 11 anos Tendo viajado Na Suécia Noruega E Finlândia Após a partida Da visitante estrangeira Chegou o casal De evangelistas João Evangelista E sua esposa Deolinda Que atuava No interior Do estado Do Rio De Janeiro Eles participaram Do culto De domingo Dia 29 de junho Nesse mesmo culto A irmã Feliz Bela Barbosa Conhecida Como Belinha Que atuava Na evangelização Em Realengo Subúrbio Do Rio De Janeiro Pregou A palavra De Deus Em referência A atuação Dos visitantes Das visitantes Femininas Na pregação Do evangelho O redator Dessas notícias Provavelmente A própria Frida No jornal O Som Alegre De julho De 1930 Página 7 Comentou Graças a Deus Que ele também Está levando Irmãs brasileiras Para pregarem A sua palavra Na edição De Som Alegre De junho De 1930 Página 1 Frida Numa notícia De primeira página Sob o título Irmãos amados Informou As Assembleias De Deus No Brasil A viagem De Vingren A Suécia Com a finalidade De buscar Lil e Petros Para participar Da primeira Convenção Geral Das Assembleias De Deus E no entanto No texto Ela falou Da convenção Geral Prevista Para ser realizada Em Natal Rio Grande do Norte E pediu Que as Assembleias De Deus Orassem Para que o Senhor Desse uma convenção Gloriosa Onde soprasse O verdadeiro Vento Pentecostal Ela enfatizou Que o vento sul E o vento norte Se encontrariam E as dificuldades E perturbações Iam desaparecer E acrescentou O nosso zelo Pela obra de Deus Pode ser muito grande Mas o do Senhor É ainda maior Sim O seu amor É grande E de forma alguma Ele dará A sua herança Como preza Ao inimigo Ela também Pediu Oração Para que continuasse A fazer a vontade De Deus Pois era o seu desejo Somente ser fiel Ao seu amado E bendito Salvador Na edição de julho Dilson Alegre Frida traduziu E publicou O testemunho De uma menina Norueguesa Que ficará paralítica Por causa de um acidente Ela foi curada Milagrosamente Pelo Senhor E depois se tornou Missionária na China A essa história Frida deu o título Uma Maravilha Ainda nessa edição Frida aproveitou Um sonho revelado Por um irmão da igreja E escreveu Um artigo devocional Sob o título Sonharão os sonhos O comunicado Assinado por Frida Pelos obreiros Palatino dos Santos E Joaquim Cardoso Publicado no jornal Som Alegre de Julho De 1930 Informando A exclusão Do pastor Raul Álvares De Abril Guna Vingren Chegou ao Brasil Em 12 de agosto De 1930 Retornando Da Suécia Tendo passado Por Lisboa Acompanhado Pelo pastor Pelo pastor Lilio Petros Em sua primeira Visita ao Brasil Vingren Convencer a Petros E o presbítero Da igreja Filadélfia Da importância Da vinda Do líder Ptegostal Sueco No Brasil Naquele momento Alegando Que havia Sérias dificuldades Entre os missionários E os pastores Brasileiros E que se não Houvesse um entendimento Todo o trabalho Seria dividido Durante a viagem Vingren E Petros Conversaram Sobre as dificuldades E sobre Como deveriam Resolvê-las Antes de chegar Ao Rio de Janeiro Ficou evidente Para Petros Que o único Modo de resolver A questão Era restaurando A união Entre os missionários E os pastores Obreiros Entregando O trabalho Nos oito estados Do norte E nordeste Aos pastores Brasileiros Ao passo Que Os seus missionários Se retirariam Para o sul E sudeste Regiões Onde o trabalho Estava se iniciando Vingren E Petros Foram recepcionados Num culto especial Na Assembleia de Deus De São Cristóvão A igreja Estava lotada Na terça-feira À noite Vingren E Petros Entraram no templo Com dificuldade Ao som Dificuldades Ao som do hino Que mudança em mim Fez o meu bom Jesus Atual Número 111 Da Arpa Cristã E quando chegaram Aos seus lugares Toda a multidão Se levantou Abandonando as mãos E dando mostras De uma grande alegria Petros Interpretado Por Vingren Pregou a palavra De Deus E três pessoas Se converteram No culto Do dia 13 Quarta-feira Frida Interpretou Petros Na pregação E sete pessoas Aceitaram Jesus Na quinta-feira Houve um culto Para ouvir Um ilustre Pastor visitante Os estudos Bíblicos Ministrados Por Petros Foram de grande Proveito A eles Assistiram Todos os evangelistas Do interior Do estado Do Rio E pelos pastores Clímaco Bueno E Asa De Belo Horizonte E Bruno Escolimouski De Curitiba No dia 15 Sexta-feira Frida Acompanhou Vingren E Petros Na viagem A região Do sertão Interior Do estado Do Rio De Janeiro Ali Petros Pregou A palavra De Deus Seis pessoas Se converteram E cinco Desviados Retornaram Para a igreja No culto De domingo Dia 17 Na Assembleia De Deus Do Rio Com a participação De Lio E Petros Vingren Ordenou Paulo Leivas Macalão E o sueque Eugifal Faustron Ao pastorado Na segunda-feira Dia 18 Frida Seguiu Com Vingren E Petros Para as cidades De São Paulo E Santos Afim de visitar Os companheiros Missionários Daniel E Saraberg Permaneceram No estado De São Paulo Durante seis dias Frida Interpretou Petros Nos cultos Dos dias 19 20 22 23 24 Foram dias De estudos Bíblicos Ministrados Por Petros E assinados Por toda a igreja Depois Frida E Vingren Retornaram Ao Rio de Janeiro Petros Viajou A Bahia Para se encontrar Com os missionários Otto E Adnan Nelson Após três dias Em casa Frida E Vingren Seguiram Dia 28 Em direção Ao Nordeste Afim de participar Da primeira convenção Geral Das Assembleias De Deus Convocada Pelos obreiros Nacionais Até chegarem A cidade De Natal De Natal No Rio Grande Do Norte Onde ocorreria A convenção Os Vingren Passaram Pelos estados Da Bahia E Pernambuco No jornal O Som Alegre De Agosto De 1930 Frida publicou O hino De sua autoria Sob o título Cântico do Evangelista Que consta Na harpa cristã Atual 394 Com o título A Mão do Arado Foi incluído No Inário Psaltério Pentecostal Número 171 Em 1931 E incluído Na quinta edição Da harpa Em 1934 Também nessa Mesma edição Do jornal Saiu Seu artigo Rios de Água Viva De 5 a 10 de setembro De 1930 Frida e Vingren Participaram Da convenção Geral Das Assembleias De Deus Quando pastores E missionários Suecos Se reuniram Na Assembleia De Deus De Natal Juntamente Com o pastor Lil e Petrus Na Suécia Para tratar Dos assuntos Concernentes A obra de Deus No Brasil Quando a convenção Começou Primeiramente Aflorou O conflito A respeito Do trabalho No norte Do Brasil Ficou aprovado Que os missionários Suecos Que atuavam No norte E nordeste Deixariam A liderança Das igrejas Para os nacionais E se voltariam Para o sul Depois Em razão De haver Diferentes opiniões Sobre o trabalho Da mulher Na igreja A convenção Tratou Desse assunto A Assembleia De Deus De Belém Poucos dias Antes Havia feito Uma consulta A seus membros Com referência As inovações Das outras igrejas No sul Do país Que querem Enxertar Na palavra E lei De Deus Argumento Que vimos Nas escrituras Proibições Conforme fala O apóstolo São Paulo Na sua primeira epístola Aos Coríntios Capítulo 14 Do 34 Ao 35 E eles formalizaram Na totalidade Da membresia Não aceitar Essas inovações Das mulheres Pastorearem E doutrinarem Nas igrejas A posição Da igreja Paraense Era que As irmãs Cabiam somente O direito De orarem Darem testemunho Manifestarem Seus dons espirituais Testificarem Suas casas Ou em suas Casas particulares E auxiliarem Na palavra Do Senhor Em alguns lugares Onde não houver pastores Ou irmãos competentes Para ministrarem A palavra Então poderá As irmãs Dirigir o serviço Do Senhor Provisoriamente Até o comparecimento Do pastor Ou irmãos Enviados Para outras igrejas Para tomarem Conta do serviço Do evangelho Nesse lugar Esta é A fé inabalável Dessa igreja De Deus A igreja A igreja aprovou Ainda enviar O pastor José Felinto De Oliveira Como o seu Representante Na convenção Em Natal Pastor Leo Petros Ministrou Um estudo Bíblico A respeito Da atuação Da mulher Na igreja Ali Ele estabeleceu Que a mulher Poderia dar Testemunhos Que contivessem Ensinos O que quer dizer Pregar E dirigir Cultos Onde fosse Necessário Mas não ser Dirigentes Exceto Onde faltasse Um homem Preparado Para aquele lugar Várias Esposas De missionários Eram Responsáveis Pelos Trabalhos Enquanto Seus maridos Estavam Em viagens Missionárias Um resumo Desse estudo Bíblico Foi publicado No jornal Sueco Evangelii Arud No fim Dos debates Foi oficializada A seguinte Declaração As irmãs As irmãs Têm todo o direito De participar Da obra Evangélica Testificando De Jesus E da sua Salvação E também Ensinando Quando for Necessário Mas não Se considera Justo Que uma irmã Tenha a função De pastor De uma igreja Ou de ensinadora Salvo Em casos Excepcionais Mencionados Em Mateus 12 3 a 8 Isso deve Acontecer Somente Quando existiam Nas igrejas Irmãos Capacitados Para pastorear Quando não Existiam Na igreja Irmãos Capacitados Para pastorear Ou ensinar Também Ficou resolvido Que os dois Jornais Boa Semente Do Pará E o Som Alegre Do Rio de Janeiro Seriam unidos Num só jornal Que se tornaria O órgão oficial E nacional Das Assembleias De Deus No Brasil A redação Desse jornal Novo jornal Seria localizada No Rio de Janeiro Os diretores Seriam Gunnar Winkler E Samuel Nistron E seria publicado Quinzenalmente Pastores Missionários E evangelistas Que tomaram Parte da Convenção Geral Das Assembleias De Deus Em Natal No ano De 1930 Frida É a sexta pessoa Da esquerda Para a direita Na penúltima fila Ao lado De seu esposo Gunnar Winkler Missionários Suecos Presentes Na primeira Convenção Geral Das Assembleias De Deus Em 1930 Da esquerda Para a direita Sentados Daniel Berg Otto Nelson Gunnar Winkler Frida Winkler Samuel Nistron Em pé Algot Svenson Nils Katzberg Leigh Petrus Joel Carlson Nils Nelson E Anderson Johan Johnson Em 18 Em 18 De setembro Pastor Liu E Petrus Regressou A Suécia Após uma visita De mais de um mês Ele retornou Acompanhado Do missionário Daniel Berg E Família E Família No dia 21 De setembro Frida E Winkler Chegaram Rio de Janeiro Procedente Do Nordeste Na edição De setembro Do jornal O Som Alegre Frida Publicou Seu artigo Em forma De estudo Sobre a salvação Cura divina Batismo No Espírito Santo E segunda Vinda De Cristo Sobre o título O Evangelho Completo Na página 7 Dessa mesma edição Na sessão Na Seara Do Senhor Ela noticiou A chegada De Gunna Winkler Com o pastor Liu E Petrus No mês anterior A reportagem Informa também A ordenação Ao pastorado De Paulo Leivas Macalão E Reus Faustrom Este último Foi um sueco Que se tornou Missionário Da igreja Filadélfia De Estocolmo No Brasil Na edição De O Som Alegre De outubro De 1930 Página 2 Gunna Winkler E Samuel Nström Publicaram Uma declaração Conjunta Em que Reafirmavam As decisões Da Primeira Convenção Geral Das Assembleias De Deus E declararam Que os pastores E missionários Estavam reunidos Em plena E perfeita harmonia Tendo acertado O relógio espiritual E verificado Se a fé deles Estava de acordo Com a sã doutrina A declaração Foi datada De 15 de setembro De 1930 E assinada Na cidade De Recife A mesma declaração Foi publicada Na primeira página Do jornal Boa Semente De novembro De 1930 Sob o título A convenção De Natal Em outubro Se deu no país A chamada Revolução De 30 Foram dias De muita tensão Os exércitos Se defrontaram Em São Paulo E na luta Entre compatriotas Muitos perderam A vida Foi o gaúcho Getúlio Vargas Que se revoltou Contra o governo Existente Ele havia jurado Amarrar O seu cavalo Ao obelisco Na avenida Rio Branco No Rio de Janeiro O que em verdade Fez Ele ganhou A revolução No ponto de vista Do trabalho evangélico Tudo continuou Favorável Pois Getúlio Conservou Sempre boas relações Com os pentecostais E ajudou Esse movimento De todas as maneiras Possíveis Vários parentes Do presidente Eram crentes Pentecostais Um deles Se tornou Pregador do evangelho No Rio Grande do Sul Vingren escreveu Em seu diário De 1930 O Senhor nos guardou Durante a revolução E podemos continuar A trabalhar Com a mesma liberdade De antes Também Na parte final De 1930 Os Vingren Receberam a visita De vários missionários Conterrâneos Eles participavam Dos cultos Na igreja Em São Cristóvão E também eram Acolhidos No lar dos Vingren Vieram Samuel Edlund Nils Kertzberg E Samuel Nistron Samuel e Tora Edlund Eram recém-casados Eram recém-chegados Ao Brasil E foram cuidar Dos primeiros crentes Da Assembleia de Deus De Niterói Antiga capital Do estado Do Rio de Janeiro Nils Kertzberg Chegaram com toda a família No início de outubro Ele estava De mudança De Recife Para Belo Horizonte Por causa da revolução Hospedaram-se Na casa dos Vingren Durante um mês Frida e Vingren Sempre eram Muito generosos Quando tinham Alguma coisa em casa Que podiam dar Os outros Eles doavam Para ajudar As pessoas De alguma maneira Gostavam de partilhar Com os irmãos Da igreja E ajudar As pessoas Que visitavam Sua casa Quando Quanto a sustento Financeiro Os Vingren Viviam em 1930 Pela fé em Deus Dependendo de ofertas Enviadas do exterior Que não eram Regulares Em carta Escrita Ao secretário Da missão Livre sueca Paul Ongman E datada De 16 de outubro De 1930 Vingren escreveu Sempre tenho dito Desde que cheguei A este país Que vim aqui Confiando somente No Senhor Sem ter nenhuma Promessa de sustento E tendo continuado Assim Na verdade A igreja Filadélfia De Estocolmo Suécia Começou a ajudar Me Com algum sustento Depois de 6 anos Mas isso não foi Suficiente De qualquer maneira Tanto essa oferta Como outras Que recebi Eu as tenho recebido Como se viessem Diretamente do Senhor Mas como não tem sido Um sustento certo Cada mês Tenho sido obrigado A viver e andar Pela fé em Deus Durante todo esse tempo Às vezes A situação Tem sido muito difícil Mas eu falo Sempre com o Senhor Em oração Sobre as minhas necessidades E assim Ele tem suprido De maneira maravilhosa Todas as minhas necessidades E por ter Aprendido A me adaptar As necessidades Tudo tem andado Tudo tem andado Muito bem Até agora Toda a glória Seja dada a Jesus Também quero dizer Que possuo Uma boa consciência Sobre todo o dinheiro Recebido Pela obra de Deus Aqui no Brasil Eu tenho usado Da melhor maneira possível Para o trabalho E não me preocupo De nenhuma forma Que alguém pense Que eu aproveitei Para os meus próprios interesses Ou para juntar Para alguma coisa Para mim mesmo Juntar Para Para juntar Alguma coisa Para mim mesmo Antes Minha preocupação Tem sido Entregar-me inteiramente À obra do Senhor Com tudo que sou E que possuo Também tenho vivido O mais possível Negando-me A mim mesmo Também tenho vivido O mais possível Negando-me A mim mesmo Para fazer tudo Por Jesus E por este país Os missionários Os brasileiros E a minha própria família São testemunhas De que isso é verdade Para a meditação Dos leitores Do jornal Som Alegre Frida escreveu Um pequeno artigo A respeito Do mandamento bíblico Para o crente Andar no espírito E foi publicado Na edição De outubro De 1930 Página 8 Nesse ano A pequena Gunvor Que estava muito Doente E os Vingren Pensavam que Ia morrer Foi curada Em 1º de dezembro De 1930 Circulou o primeiro Número do jornal Mensageiro da Paz Com a tiragem Alcançando 2.500 A 3.000 Exemplares Sobre a direção Sobre a direção De Guna Vingren E Samuel Nström A redação Era de Frida Vingren E Carlos Brito Nessa primeira edição Frida publicou Um artigo Que aborda A situação Do mundo Daquela época Com vistas A segunda vinda De Cristo O título é Fato de interesse Página 2 Fato de interesse Expediente Da primeira edição Do jornal Mensageiro da Paz Estampado Como redatores Frida Vingren E Carlos Brito Capítulo 18 Redação E publicações No jornal Mensageiros da Paz Autoria De poesias Nova defesa De Frida Para o Ministério Da Mulher Apesar da resolução Da convenção geral Medidas Para continuar A publicação Do Mensageiros da Paz Pregação na igreja Continuam Os cultos Ao ar livre Culto para mulheres Na casa De detenção Publicação De novo De novo Inário Substituta De Vingren Na direção Da igreja Segundo a convenção geral Dedicação De Vingren A Frida E aos filhos Ordem Para entregar A direção Dos Mensageiros Da Paz Nova divergência Entre Vingren E Nistron Ensino E música Na igreja Publicação Do acordo Entre Vingren E Nistron Concernente A atuação De Frida No Mensageiros Da Paz Progresso Na Assembleia De Deus De São Cristóvão Dificuldades Financeiras Autoria E Tradução E Adaptação De Hinos No ano De 1931 Foi de muito Progresso Para a obra De Deus Na cidade Do Rio De Janeiro O Evangelho Penetrava Nos corações Transformando-os A beleza espiritual Começava a aparecer Na vida Dessas pessoas Antes Infelizes E perdidas Nesse tempo Frida E Vingren Estavam Bastante Ocupados Trabalhando Com a publicação Do jornal Mensageiro Da Paz Mas isso Não aconteceu Sem muito Trabalho E sem provações Vingren Escreveu No princípio Do ano O jornal Tem sido Muito bem recebido E demonstrou Ser uma bênção Através Das muitas Cartas recebidas Constatamos Que o jornal Está sendo Bem feito Nos primeiros Meses Daquele ano A redação Funcionava Na residência Dos Vingren Na rua Conde de Leopoldina 111 Na edição De janeiro Do mensageiro Da Paz Frida Publicou Dois artigos O Deus Da Antiguidade É uma morada E por baixo Estavam Os seus braços Eternos E a Trindade Escreveu Notícias Sobre a Assembleia De Deus De São Cristóvão De São Cristóvão Sob o título Rio de Janeiro E publicou Duas de suas Poesias Jesus E Consagração Diretor Do Mensageiro Da Paz Missionário Guna Wingren Com Silvio O Brito Da Esquerda E Frida Diante De uma mesa De um arremesso De jornal Pronta para o envio Às diversas partes Do país Com a responsabilidade Pela elaboração E venda das revistas Para a escola Dominical Também foi Transferida Para a redação Do jornal Mensageiro Da Paz Na Assembleia De Deus De São Cristóvão Frida escreveu Três comentários Para a revista Lições Bíblicas Destinada Aos jovens E adultos Eles foram Publicados Nos primeiros Segundo E terceiro Trimestres De 1931 Sob os títulos A O Evangelho De Lucas E Evangelismo E Missões Na edição Da primeira quinzena De fevereiro Do Mensageiro Da Paz Cinco meses Após a decisão Da Convenção Geral A respeito Do trabalho Das mulheres Nas Assembleias De Deus Frida publicou Um texto De sua autoria Com o singular Título Deus mobilizando Suas tropas Tomando como Pano de fundo As movimentações Militares Da revolução De 30 Parece que o texto Tem um objetivo Específico Incitar As assembleianas A não aceitarem Passivamente A decisão Da convenção Ela Como as demais Mulheres Foram proibidas De falar Mas no seu caso Não descrever A grafia do texto Está no original Nada mais significativo Do que Frida Queria enfatizar Despertemos Sair e anunciar E anunciar o evangelho Em todas as partes Do mundo E especialmente No trabalho Pentecostal As irmãs Tomam Grande parte Na evangelização Na Suécia Não quer Moças Moças Do estado A respeito Do ministério Pastoral Sob o título O pastor Na primeira página Dessa quinzena Saiu mais uma poesia De Frida Os meus cabelos São contados Um hino Traduzido por Frida Sob o título Sois templos Do espírito Teve uma letra Publicada No mensageiro Da paz De fevereiro De 1931 Página 3 Primeira quinzena Foi incluído No inário Pentecostal Saltério Pentecostal Número 159 1931 E incluído Na quinta edição Da harpa cristã 1934 Sob o título Do santo espírito Consta na harpa Atual Como o número 85 Um artigo Traduzido Por Frida Foi publicado No mensageiro Da paz No mês De março A igreja De Deus vivo Nos primeiros Meses De 1931 Wendring E Nistron Lutavam Com dificuldades Financeiras Para publicar O mensageiro Da paz Por isso Conclamavam Os leitores A divulgarem Mais o periódico Entre seus parentes E amigos Todavia Tiveram que tomar A medida De diminuir A quantidade De páginas De 8 Para 6 Afim de reduzir Os custos De impressão E continuar A circulação Do jornal Em abril De 1931 Em referência A comemoração Da Pásco Frida 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 publicou Na edição Do mensageiro Da paz Daquele mês O artigo Cristo ressuscitado Primeira quinzena Também Ela publicou Uma pregação De sua autoria Sobre o título O pecado E o seu salário A edição De maio Do mensageiro Da paz Levou Aos seus leitores Três artigos Escritos Por Frida O negócio De Judas Um aviso Solene E não a nós Senhor Também Frida Redigiu A notícia Sobre o falecimento No Rio de Janeiro De Sebastião Siqueira Granja Terceiro sargento Do exército O irmão Assembleiano Que viera De Manaus Os cultos Ao ar livre E na casa De detenção Prosseguiram Sendo os meios Bastante utilizados Para a Assembleia De Deus De São Cristóvão Para evangelizar O povo carioca Frida Ao lado De obreiros Da igreja Continuava Fortemente Envolvida Com esses trabalhos Em 10 de junho Ela E o jovem evangelista Silvio Brito Realizaram Um culto Ao ar livre Em um lugar Chamado Santo Isabel Na casa De detenção Os presos Fizeram Uma carta Ao diretor Pedindo licença Para que a igreja De São Cristóvão Realizasse Uma escola Dominical Para eles Então Todos os domingos Os irmãos Passaram a prestar A congregação Na prisão Uma grande Assistência espiritual Frida Realizava Um culto Para as mulheres Na parte Feminina Da prisão Na capela Católica Nessa época Começaram a faltar Exemplares Da arco cristã Para a venda Como medida Emergencial Guna Wingen Organizou o minário E mandou publicá-lo No Rio de Janeiro Sob o título Psaltério Pentecostal Com 220 Enos E 6 corinhos No mensageiro Da paz Frida publicou A poesia O dia da prova E redigiu Uma reportagem Sob a impressão De 40 mil folhetos Para a evangelização Sob o título A trabalho Para ti A primeira Convenção Geral Das Assembleias De Deus Realizada Em 1930 Havia aprovado A realização De uma nova Assembleia No ano seguinte Na região Norte do país Devido a crise A crise econômica E política Instalada no país A igreja de Belém Na ocasião Pastoreada Pelo missionário Nils Nelson Declarou-se impossibilitada Para hospedar A próxima reunião Diante dessa circunstância A igreja Na capital Do país Aceitou Hospedar A convenção Que se reuniu De 16 a 24 de agosto Pastores E missionários Se reuniram Para estudos Bíblicos E cultos Com o intuito Principal De receberem Mais e mais O poder de Deus Para o trabalho De ganhar almas Os temas Foram A santificação E como ser Um bom obreiro As reuniões Da oração E edificação Foram assistidas Pelos obreiros Irmãos E irmãs Que vieram De diversos lugares No mensageiro Da paz De agosto Foi publicada A letra do hino De autoria De Frida Sobre o título Em terra ou mar Que foi incluído No inário Psaltério Pentecostal Número 94 Em 1931 Em 16 de setembro Cuna Vingren Juntamente com o missionário Samuel Redund Embarcou para Santa Catarina Afim de visitar O pastor André Bernardino Da Silva E os demais irmãos Que enfrentavam Uma forte perseguição Na cidade de Itajaí Quando Vingren A alma Também artigo traduzido Enviou-me Para dar liberdade Aos cativos Aos cativos Vista aos cegos Em alguns dias Vingrens Quando tinha tempo Cristóvão Qual o seu destino No dia 8 de novembro Houve culto Sua atenção Vingrens Vingrens Samuel 3 quilômetros Além de Frida O filho Ivar Com seus 12 anos Também já amava Os trabalhos Já atuava Nos trabalhos Da igreja Ele tocava Violino Nos cultos Os músicos Naquele tempo Era o irmão Paulo Macalão Que também Tocava Violino Ivar Outro irmão Chamado Balbino Da Silva Que tocava Trombone E Frida Que tocava Violão Essa era Toda a orquestra Naqueles dias Ivar Participava Sempre De todos os cultos Tocava nos cultos Nas praças Do Rio de Janeiro E em vários lugares Na segunda quinzena Da edição De dezembro Do Mensageiro da Paz Página 11 Guna Vingren Publicou Uma declaração Ao povo assembleiano O objetivo Era que todos Ficassem sabendo Da realidade Concernente ao jornal Mensageiro da Paz Vingren Primeiro lembrou A decisão Da primeira convenção Geral Realizada em Rio Grande do Norte No Natal De que o novo órgão Fosse dirigido Pelo missionário Samuel Nistron E ele Também que o mesmo Ficasse sendo Redigido no Rio de Janeiro Em seguida Vingren Revelou Que particularmente Entre ele e Nistron Combinaram duas coisas A primeira Foi que o novo órgão Ficasse sendo Redigido no Rio de Janeiro Durante o tempo Que Vingren Permanecesse Trabalhando nesse campo A segunda combinação Foi que Frida Ficasse trabalhando Na redação Do novo órgão Da mesma maneira Que trabalhava Com o extinto jornal O som alegre Vingren concluiu A declaração Informando Que no trabalho Da redação De redação E publicação Do jornal Mensageiro da Paz A equipe Incluindo Frida Atuou durante O ano de 1931 Conforme as combinações Feitas entre ele E Nistron Por fim Por fim Enrugou as orações De todos Para que Deus Dirija para o ano Seguinte Todas as coisas Concernente ao jornal Ele afirmou Que desejava Que tudo Que em tudo A vontade A direção do Senhor Prevalecesse E que Com a vontade De Deus Ele e Frida Estavam prontos A se conformar Acrescentou Que seu ardente desejo Sempre fora E seria Trabalhar Em harmonia Com todos os irmãos Do Brasil Em favor da obra Do Senhor Nessa mesma edição Foi publicada A reportagem Escrita por Frida Sobre a Assembleia de Deus Em Minas Gerais Sobre o título A obra do Senhor Em Belo Horizonte Nota assinada Por Guna Wingri Publicada No Mensageiro da Paz De Dezembro De 1931 Página 11 Segunda quinzena Explicando o acordo Entre ele E Nistron Para que Frida Fosse a redatora Do novo órgão oficial Da Assembleia de Deus No Brasil Ao fim do ano De 1931 A Assembleia de Deus No Rio de Janeiro Apresentava Grande progresso Havia trabalho Em cerca de 20 pontos De pregação Com a realização De cultos Todas as semanas Ocasião Em que Multidões Ouviam a palavra E muitos Eram salvos Em salvos Em seguida Eram batizados Em águas E como a dádiva divina Com a dádiva divina Recebiam a promessa Do Espírito Santo Em todos os lugares E o fogo de Deus Ardia Cada vez mais forte Acontecendo Conforme está escrito Em 1 Tessalonicenses O novo evangelho Não foi a voz Somente em palavras Mas também Em poder E no Espírito Santo E em muita certeza A palavra de Deus Se cumpria Literalmente E havia júbilo E gozo Nas tendas Dos justos Pelas obras Maravilhosas Do Senhor Houve uma gloriosa Colheita para Deus Pois nada menos Que 119 pessoas Foram batizadas Nas águas Na praia Conhecida como Ponto do Caju Por ser um lugar Ideal Para a realização De batismos Fora escolhido Desde o princípio Quando Vingren Chegou a cidade Do Rio de Janeiro Diziam que O imperador Dom Pedro II Costumava tomar banho ali Multidões Podiam Nesses batismos Ouvir a palavra de Deus Em diversas ocasiões O poder de Deus Caia sobre Muitos Os candidatos E eles falavam Em língua E louvavam a Deus Dentro da água Muitos crentes Vinham da cidade Até a praia Para assistir Ao batismo Aos batismos E depois Voltavam cantando E louvando a Deus Nos bondes Dessa maneira O evangelho Era pregado Até nos bondes Do Rio de Janeiro E os passageiros Tinham a oportunidade De escutar a mensagem Na parte econômica Os Vingren Enfrentaram Sérias dificuldades Em 1931 Vingren Tinha uma dívida Então empreendeu Um esforço especial Para durante o último Trimestre do ano A família viveu Com quase nada Durante esse tempo Tivemos de andar Com roupa velha E usada Para que Vingren Pudesse pagar Suas dívidas Passaram por uma agonia Por causa das dívidas Trataram de comprar Somente o necessário A moeda brasileira Subia muito Subia muito Nos últimos tempos De forma que Vingren Recebeu menos dólares E a ele Foram enviados Deus o ajudou Que ficou livre Dessa carga E se propôs A fazer todo o esforço Para não entrar mais Numa situação Como a no ano Como no ano seguinte Numa situação Tal situação Numa tal situação No ano seguinte Nesse ano Frida também Teve a oportunidade De publicar Uma boa quantidade De hinos Uns de sua autoria Outros traduzidos E adaptados Dos mais conhecidos Históricos Minários evangélicos Da época Como o hino O hino De glória Salmos e hinos Seja Toner E Lovangster Lovangster Os hinos São os seguintes Em meu lugar De sua autoria E consta Na arpa cristã atual Número 472 Bem-aventurado Que confia Traduzido Incluído No hinário Pessaltério Pentecostal Número 120 Consta Na arpa cristã atual Sob número 126 Com ouro e prata Traduzido Incluído No hinário Pessaltério Pentecostal Número 88 Incluído Na quinta edição Da arpa cristã E consta Na arpa cristã atual Número 445 Diante de Pilatos Traduzido Incluído No hinário Pessaltério Pentecostal Número 80 E consta E consta Na arpa cristã Sob número 158 Está carregado De tristeza e dor Estás carregado De tristeza e dor Traduzido Incluído No hinário Pessaltério Pentecostal Número 132 Incluído Na quinta edição Da arpa cristã 1934 E consta Na arpa cristã atual Sob número 28 Grande multidão Nos espera lá Traduzido Em parceria Com Silvio Brito Incluído No hinário Pessaltério Pentecostal Número 89 E consta Na arpa cristã atual Sob número 416 Com outra letra E versão De Samuel Nistron Há um caminho Santo Traduzido Incluído No hinário Pessaltério Pentecostal Número 40 Incluído Na quinta edição Da arpa cristã 1934 E consta Na arpa cristã Atual Número 97 Já achei Uma flor Gloriosa Traduzido Incluído No hinário Pessaltério Pentecostal Número 44 Incluído Na quinta edição Da arpa cristã E consta Na arpa cristã Atual cristã Sob número 196 Jesus disse Aos discípulos Traduzido Incluído No hinário Pessaltério Pentecostal 167 Incluído Na quinta edição E consta Na arpa cristã Atual 391 Jesus vem Breve Incluído Incluído No hinário Pentecostal Incluído Na quinta edição Da arpa cristã Maravilhoso Maravilhoso é Jesus Traduzido Incluído No hinário No hinário Pessaltério Pentecostal Incluído Na quinta edição Da arpa cristã E consta Na arpa atual Número 22 Pela terra da promessa Traduzido Incluído No hinário Pessaltério Pentecostal Número 39 Incluído Na quinta edição Da arpa cristã 1934 E consta Na arpa cristã Atual Sob Número 316 Pela porta Da cidade Traduzido Incluído No hinário Pessaltério Pentecostal Número 79 1931 Incluído Na quinta edição De 1934 Preciosa Lembrança Traduzido Incluído No hinário Pessaltério Pentecostal Número 15 Peregrino Quetrilhas A glória Traduzido Em pessaltério Em parceria Com Silvio Brito Incluído No hinário Pessaltério Pentecostal Número 219 E consta Na arpa cristã Atual Sob Número 361 Quero se te ver Um dia Traduzido Em parceria Com Silvio Brito Incluído No hinário Pentecostal Número 220 Salvo estou Jesus comprou Traduzido Incluído Na arpa No pessaltério Pentecostal Número 68 Incluído Na quinta edição Da arpa cristã E consta Na arpa cristã Atual Número 177 Se pelos vales Peregrino Traduzido Incluído No hinário Pentecostal Número 174 Incluído Na quinta edição Da arpa cristã E consta Na arpa Atual Cristã Sob Número 1515 Separado Para Cristo Adaptado Incluído Na quinta edição Da arpa cristã Vem Natir Jesus bendito Traduzido Traduzido Incluído Incluído Na quinta edição Da arpa cristã Número 477 E consta Na arpa cristã Atual Número 516 Meu Redentor Traduzido E consta Na arpa atual Número 255 Salvo de graça Traduzido E consta Na arpa cristã Atual Sob Número 379 O Salvador Me achou Traduzido E consta Na atual Arpa cristã Sob Número 397 Capítulo 19 Desentendimento Entre os missionários E pastores Nacionais Por causa De Frida Vingren E a direção Do mensageiro Da paz Continua a divergência Entre Vingren E Nistram Vingren Entrega a direção Do mensageiro Da paz Para Nistram Comunicado De Vingren Aos convencionais Sobre a entrega Da direção Do mensageiro Da paz E a saída De Frida 36 dias Na direção Da igreja Dona de casa Doença De Vingren Decisão De Vingren Para voltar A Suécia Reconciliação Entre Frida E Nistram Convite De Vingren Para Nistram Cooperar Na Assembleia De Deus Do Rio de Janeiro Dedicação Ao esposo Enfermo Aos filhos E a direção Da igreja Esgotamento Sofrimento Pessoal Dificuldades Financeiras Falecimento Samuel Nistram De Janeiro O comunicado Para ser publicado No jornal Subentendido Também criaram O conselho Consultivo Do jornal Composto pelos Missionários Otto Nelson Joel Carson Nils Nelson E o pastor Francisco Gonzaga A direção A direção A direção A direção Podia se entender Com eles Nos casos De assuntos Urgentes Por fim Encerrando O assunto Do jornal Foi deliberado Fazer um apelo A todas as Assembleias De Deus Para que se levantasse A oferta especial No dia 20 de março Em favor Do mensageiro Da paz Pois estava Enfrentando Dificuldades Financeiras Na edição Da segunda Quinzena De outubro De 1931 Página 8 Havia sido publicado Um aviso No qual Se informou A igreja Que no mês Seguinte Não haveria A edição Da primeira Quinzena Por falta De recursos Sob a nova Edição Direção Também só Foi publicada Uma edição Nos meses De fevereiro E março De 1932 Comunicado De Vingrem Publicado No mensageiro Da paz De janeiro De 1932 Página 12 Por este Meio Do qual Informa Que entregou A direção Do jornal Ao missionário Somão De Tron Depois De Vingrem Depois que Vingrem Entregou A direção Do jornal Mensageiro Da paz Os Vingrem Sentiram Que o tempo Deles No Brasil Talvez Tivesse Terminado Ou Que o Senhor Ou que o Senhor Tinha alguma Outra missão Para eles Durante Uma semana Frida Orou E pediu Ao Senhor Um sinal Vingrem Estava fazendo Uma viagem Pelo interior No culto Da quinta-feira Na igreja Do Rio de Janeiro O poder de Deus Caiu maravilhosamente Sobre os presentes Os irmãos Os irmãos Vieram A plataforma Dobraram os joelhos E ficaram E Frida E os obreiros Colocaram as mãos Sobre eles Em dez minutos Quatro deles Foram batizados Com o Espírito Santo E isso continuou Culto após culto Mas de qualquer maneira Os pensamentos Dos Vingrem Iam A terra natal Deles Suécia E pensavam Que talvez Não tivesse Muito tempo Mais no Brasil Para Frida Era como Arrancar o coração Do seu peito Quando pensavam Em deixar o Brasil Para talvez Nunca mais voltar Mas ela dizia Que a vontade Do Senhor Deveria ser feita Entretanto Frida Seguia cumprindo A sua parte Nas tarefas De esposa Mãe Dona de casa E também Como obreira Na igreja do Senhor Quanto aos cuidados Da casa Assumia responsabilidades Inerentes Como a que precisou Exercer no dia 7 de janeiro Mandando embora Da sua casa Maria Cândido Que trabalhava Com a família Como o Vingrem Resolveu empreender Na nova viagem Santa Catarina No culto de domingo No dia 17 de janeiro Ele anunciou Frida Como seu substituto Na direção Da igreja Enquanto o pastor Paulo Macalão Ficou responsável De ministrar A ceia do Senhor Também eram Obreiros Nessa época Os diáconos Palatinos dos Santos Joaquim Cardoso Balbino da Silva E Sansão Batista Vingrem Embarcou Para Santa Catarina No dia 24 de janeiro Acompanhado Por André Bernardino da Silva Ele não havia Comparecido A convenção Geral Das Assembleias de Deus Que se reuniram De 20 a 24 Do mesmo mês Da Assembleia de Deus No Recife Na Assembleia de Deus No Recife Antes de chegar Ao seu destino No sul do país Vingrem Fez uma parada Na cidade De Santos Ali encontrou Com os missionários Jean Soren E Anders Vingrem Vingrem Sentia-se Em Itajaí Na visita A Santa Catarina O Senhor Lhe disse Que seria Com ele Na viagem Mas que ele Deveria usar De sabedoria Entendeu Por meio Dessa profecia Que deveria Voltar Quanto antes A Suécia Mesmo assim Se por causa Entre Frida Igreja e Os Filhos De Saúde Frágil E de nesse tempo Ele já está Bastante cansado Falava de fazer Uma viagem ao Pará Uma vez mais Pois escreveu Antes de nós Deixarmos o Pará Houve uma profecia Dizendo que eu Voltaria uma vez Mais ali Em visita E por isso Creio Que esta Seja a vontade De Deus Fazia um mês E meio Que Vingrem Adoecera E durante Todo esse tempo Não pudera Fazer nada Procurou Várias vezes Realizar alguma coisa Mas sempre Sentia dor Nos pulmões Até uma carta Ele não pôde Terminar em um dia Pois lhe deu Muita dor No peito E por isso A terminou No dia seguinte Porém Esperava Pela graça De Deus Em breve Estar em condições De trabalhar Durante todo o tempo De sua viagem Ao sul E depois Durante a sua Enfermidade Frida Junto com os Obreiros da igreja Assumiu a responsabilidade Da Assembleia de Deus No Rio Em 26 de maio Vingrem se sentiu Curado pelo Senhor Pareceu cheio De força De esperança Começou a trabalhar Outra vez Pregando nos cultos Da igreja E na casa De deteção Frida Também sofria Muito em seu corpo Na verdade Ela e Vingrem Passavam tribulações E sofrimentos Como preço Pelo trabalho Do Senhor No Rio de Janeiro Eram dias e noites De oração Lágrimas E agonia Durante todo O que ela se compreendia Tinha se humilhado Na presença Do Senhor E estava pronta Para continuar assim Ela se expressava Na presença De Deus chorando Chorava pedindo A benção de Deus Para os brasileiros E para a obra Pentecostal No país Em 15 de junho Houve um novo encontro Entre Frida Vingrem Esse irmão Ficava triste Com Vingrem Ficara triste Com Vingrem Pois pensava Que ele vivia Em abundância Enquanto outros Estavam padecendo Necessidade Numa carta Enviada a esse irmão Norte-americano Vingrem Pediu Que Deus Perdoasse A pessoa Que eu havia Infanciado Tomar essa decisão Asegurou Que a verdade Não era aquela Explicou Que se ele Tivesse abundância Naturalmente Ter-se-lhe avisado Disso E as ofertas Teriam sido usadas Para algum outro campo Onde a necessidade Fossem maiores Ficava muito triste Quando Ficaram muito triste Quando compreendeu Que o norte-americano Não tinha confiança nele Porém Enquanto a esse caso Tinha boa consciência Diante de Deus Dos homens Desde que o irmão Norte-americano Havia parado De enviar a oferta Vingrem Ficaram Muito endividados Ele escreveu Que se não tivesse Clamado ao Senhor E este Na sua grande misericórdia Não tivesse ajudado Não sabia Como viveria Com sua família Que era composta De oito pessoas A igreja Filadélfia Em Estocolmo Sabia que o sustento Que ele recebia De lá Não era suficiente Mas Vingrem Entendia Que os irmãos Em Estocolmo Tinham tantos Missionários Para ajudar Que era um milagre Poder fazer tanto O Senhor Conhecia todas As necessidades Dos Vingrem Eles se sentiam Felizes E alegres Em Jesus O Senhor Estivera com eles Durante Todos aqueles Anos no Brasil Isso Os tinha ajudado A enfrentar Todas as lutas E dificuldades Que experimentavam Vingrem Sentia-se melhor De saúde Mas durante Muitas semanas Tinha sofrido No estômago Ele pedia Ao Senhor Para que o curasse Completamente Por isso De alguma forma Mantinha-se Envolvido Com a rotina Dos trabalhos Na igreja Ele sentia Forças Para empreender Viagens longas Longe Da cidade Do Rio de Janeiro Como por exemplo A ida nos dias 25 e 26 de junho A cidade De Cachoeiras De Macacu Macaco Macacu No interior Do estado Juntamente com Frida E outros missionários Para pregar Na Assembleia De Deus local Também promoveu Em julho Uma semana De estudos bíblicos Especiais Na igreja Com os missionários Samuel Strom E Jean Sonry Nove pessoas Se converteram E tiveram dias Abençoados O irmão Samuel Me disse que sentia Muita liberdade Para pregar E isso É muito glorioso Escreveu Wingren Em sua última carta Para a Suécia No dia 8 de julho De 1932 Nessa época Wingren achava Que a sua viagem Com a família De regresso A Suécia Não convinha Que fosse depois Do mês de agosto Pois em setembro Já começava A fazer frio E chover Naquele país Poucos dias Depois Dia 23 de julho Um triste acontecimento Marcaria profundamente Marcaria profundamente O momento final De Frida E Wingren No Brasil A filha Gunvor Com 3 anos E 10 meses De idade Faleceu A pequena Gunvor Faleceu em 1932 No Rio de Janeiro Os Wingren Os Wingren Deixaram Gunvor Sepultado No cemitério Do Caju No Rio de Janeiro Em agosto Em 14 de agosto De 1932 Num culto De domingo A noite Wingren A quem convidara Para o cargo Quase 8 meses Antes No entanto Ficou acertado Que Jean Souren Ficaria também No Rio de Janeiro Para auxiliar Nistron Em toda a obra Que já estava Bem crescida Contavam-se Mais de 2 mil membros Além dos cultos Em São Cristóvão Na casa de detenção E nas praças Havia locais De cultos Nos subúrbios De Madureira Marechal Hermes Dona Clara Sapé Jacarepaguá Bento Ribeiro Realengo Bangu Campo Grande Anchieto Irajá Vicente de Carvalho Pavona Inhauma Brás de Pina E também Nova Iguaçu Paracambi Belfor Roxo E Duque de Caxias Sendo que Wingren Emanciparam As igrejas De Bangu Madureira Paracambi E Belfor Roxo Nistron Deixara O pastoreado Da Assembleia De Deus De São Paulo Em 24 de abril De 32 Mudaram-se para o Rio de Janeiro Provavelmente ao seu trabalho Na direção do jornal Mensageiro da Paz Assumiu em caráter Interino O pastor O pastorado Da Assembleia de Deus De Niterói Wingren colocou as mãos Sobre os missionários Nistron E Sorren Congregando-os Consagrando-os Para a obra O culto de posse Do pastor Também foi De despedida Dos Wingren Foi uma noite Memorável Quando a igreja Entre Lágrimas e Soluços Abraçou o Wingren Um dos pioneiros Da obra Pentecostal No Brasil E ao mesmo tempo Que ele agradecia O seu esforço E dedicação Ao pastorado Da igreja Naquela noite Ele sentiu Muito amor Pelos irmãos Pois eram como ovelhas Que rodeavam O seu pastor Para se despedirem dele Também dedicaram Gratidão A missionária Frida E as crianças O jornal Mensageiro da Paz Segundo a quinzena De agosto Notificou A partida Dos Wingren Para a sua terra natal E saudou O seu antigo diretor E Frida A colaboradora Ativa Desejando Muitas bênçãos Do Senhor Para que pudesse Continuar Lutando pela fé Uma vez entregue Aos santos E ganhasse ainda Muitas almas Para o reino de Deus Desejava ainda Que aquele Que havia dirigido Wingren Há 22 anos Para o Brasil Dirigiria também Ele e sua família Pelo caminho Que deviam trilhar Que devia trilhar Notícia Da partida Dos Wingren Para a Suécia Publicado No Mensageiro da Paz De 1932 Segundo a quinzena No dia seguinte Três horas da tarde Muitos crentes Reuniram-se ao porto Para dar O tradicional adeus Aos Wingren Carlos Brito Falou em nome da igreja E entregou ao casal Um lindo buquê de flores Também no outro dia Irmãos da igreja Foram até o navio Para estar junto Com seu amado pastor Naquele último dia De permanência Da família Wingren No Brasil Às 18 horas O navio Alabama Saiu do porto E a viagem começou Frida Havia permanecido Como missionária No Brasil Quase 16 anos Seu esposo Quase 22 Frida Wingren E os filhos Do navio Alabama Na despedida Do porto Do Rio de Janeiro As filhas Astrid e Margite Segurando a bandeira Do Brasil Alguns dos irmãos Da Assembleia de Deus São Cristóvão Que compareceram À despedida Dos Wingren No cais Do porto Do Rio de Janeiro Evangelista Silvio Brito Segundo à esquerda Para a direita E ao seu lado Pastor André Bernardino Da Silva Máquina de costura Que pertenceu À Frida Doada por ela Em 1932 Para a família De Adrião Nobre E parte do acervo Do memorial Gunnar Vinde Na CPAD Do Rio de Janeiro A madrugada Do primeiro dia De viagem De Frida De volta À Suécia Começou A ser Marcada Pela dor Tanto da saudade Do Brasil Como da enfermidade Do seu esposo Wingren sentiu Os nervos Completamente esgotados E teve um colapso Mas orou E sentiu-se melhor Frida chorava Muito à noite Ao lembrar-se Que deixar a filha Gunvo Enterrada Em solo brasileiro No dia seguinte Os Wingren Estavam todos bem De manhã Wingren orou Com a família O filho Rubem Orou também E o Espírito de Deus Veio sobre eles E os uniu Em oração Depois de uma semana Wingren teve Pela primeira vez Uma noite de sono Reparador E profundo Após alguns dias Wingren sentiu Numa noite Numa tarde Que Deus Veio a ele E lhe concebeu Lhe concedeu Vitória Em meio A tremendas trevas Que o haviam Atacado Durante muito tempo Agora Pôde sentir O rio do gozo De Deus Passando Pela sua alma E pôde agradecer E louvar Ao Senhor Por sua benção Durante a última Etapa da viagem Wingren adoeceu Gravemente Outra vez Com febre E muita dor No peito Sua filha Margit Orou por ele Durante todo o dia E noite E de noite Ele melhorou No mar Do norte Enfrentaram Uma forte Tempestade Mas finalmente Chegaram felizes Ao porto De Copenhague Na Dinamarca Em 11 de setembro De 1932 A Estocolmo Chegaram No dia seguinte Deus Estivera com eles Durante toda a viagem Em meio a enfermidades E sofrimentos Capítulo 20 Agravamento da doença De Wingren Visão da partida De Wingren Sofrimento por causa Da enfermidade Do esposo Mudança para a casa De repouso Da igreja Filadélfia Últimos dias E falecimento De Wingren Dor por causa Da perda Do companheiro Última publicação No jornal Mensageiro Da Paz Depois de dois Dos anos De luta E trabalho No Brasil O amor Que os Wingren Encontraram Na Suécia Quando chegaram Foi um bálsamo Para o coração Deles E deu-lhes Novo ânimo Wingren Estava muito enfermo Mas ele E Frida Pensavam Que com a mudança De clima Ele iria melhorar Porém Aconteceu Exatamente o contrário Ele foi ficando Cada vez mais fraco Contudo Sempre confiava No senhor E que sua saúde Iria ser restaurada No entanto Uma irmã sueca Teve uma visão Quando estava orando Por Wingren O senhor Mostrou-lhe Que os dias Do seu servo Na terra Estavam terminados Nessa visão Ela O viu Rodeado De grande Quantidade De cestos Todos cheios De frutas maduras Então ela Compreendeu Que o trabalho De Wingren Havia terminado Pois todos Os cestos Estavam cheios Na verdade Wingren Havia trabalhado Muito na vinha Do senhor O seu físico Não era forte E as suas forças Se haviam esgotado O tempo A noite Mas sentiu o gozo De Deus Na sua alma Outro dia Sentiu-se como Se necessitasse De ser salvo Outra vez Queria ter um novo Encontro com Jesus Estava esperando Em Deus Depois Depois de muita Luta Tristeza Com oração Constante E fé Veio de repente A resposta A sua oração Ele orara E genjuara O dia todo E recebeu Uma renovação Do senhor Porém De repente A enfermidade Voltou E ele começou A gemer E clamar Outra vez Contudo Mesmo Entre os ataques De enfermidade Ele podia Assistir A alguns Coutos Durante Essa época Foi realizada Uma escola bíblica Na igreja Filadélfia Em Estocolmo E o pastor Donald Guy Da Inglaterra Foi convidado Para ensinar A palavra De Deus Vingren E Frida Participaram Dos cultos Desse evento Especial Numa das noites Vingren Sentiu Uma corrente Do poder De Deus Passar Pelo seu corpo A saúde De Vingren Melhorou Um pouco E ele Pôde participar De todos Os cultos Normais Tanto na igreja Filadélfia Como nos bairros Tanto Também nessa época Os anciãos Da igreja De Filadélfia Resolveram O assunto Do sustento Da família Vingren O sentimento De Vingren Era de que Apesar Da enfermidade Tudo estava Funcionando bem Tanto com Deus Como com os homens Logo depois Vingren Fez uma viagem Junto com o pastor Liu e Petros A cidade De Sala E participou De cultos Ali Até o fim Do ano Vingren Vingren De glorioso Nome De Jesus Humanamente Falando Foi um caminho Pesado E difícil Porém Na luz Do Espírito Santo Foi uma vitória De força Em força Até ele Poder encontrar Na presença De Deus Se encontrar Ele poder Entrar Na presença De Deus O final O final Dessa jornada Significou Para ele Uma luta Diária Contra a Enfermidade E a dor Um dia Ele agradecia E louvava A Deus Com muito gozo Pela cura divina No seu corpo Mas no dia Seguinte A enfermidade Estava outra vez Agindo no seu corpo Abatido E fraco Uma vez mais Ele lutava Pela fé Sobre a qual Havia pregado Tantas vezes Neste tempo A igreja de Filadélfia Em Estocolmo Era proprietária De uma casa De repouso E hotel No sul Da Suécia Num lugar Chamado Tailand O nome Do hotel Era Si Joarp Para lá Foi Vingren Junto com a família Afim de passar Algumas semanas De descanso Durante o verão Da Suécia A casa de repouso Para missionários Da igreja Filadélfia Onde os Vingren Foram viver Que retornaram A Suécia Em 1900 Logo que retornaram A Suécia Em 1932 A saúde de Vingren Piorava muito Dia por dia E as Suas forças Se acabaram Por completo O Seu corpo Tão enfraquecido Consumia-se Cada vez mais E todos Compreenderam Que a sua partida Estava perto Mas o Seu ânimo Era bom E o Seu Espírito Se fortalecia Cada vez mais Todos Que o visitaram Nesses dias Se admiraram Da graça Que o rodeava E o enchia Do poder E do brilho Dos Seus olhos E de como O Espírito Santo O Espírito Se libertava Dia após dia Dos laços Terreais Finalmente Vingren Passou a viver Mais no céu Do que na terra Quando tinha forças Para ir ao culto Louvava a Deus Com todas as suas forças E testificava Das gloriosas Obras do Senhor Depois procurava Exercitar A fé Com relação Ao seu próprio corpo Abatido E enfermo Nessa luta Tremenda E terrível Passaram-se dias Semanas E meses O Seu fim Se aproximava Rapidamente Três semanas Antes de partir Para o Senhor Ele sentiu Em casa Que Deus O encontrara Maravilhosamente Também sentiu Mesmo No culto De oração Na igreja De forma Que pôde subir Na plataforma E dizer Pelo poder Do Espírito Santo Que estava curado Até o fim Ele cria Que Deus Ia fazer a obra E ir curá-lo Durante todo o tempo De sua enfermidade Wingren sentia A presença Do Senhor De maneira maravilhosa Especialmente Durante as últimas semanas Frida escreveu Que era um verdadeiro Célper Estar perto dele Ao acompanhar Todo o sofrimento De Wingren Ela tinha O pressentimento De que a partida De seu esposo Aconteceria em breve Os irmãos Que foram visitá-lo Disseram Que nunca tinha visto Tal coisa O poder E a glória De Deus Se manifestava De maneira Muito maravilhosa Quando orava O louvor Era como O ruído De muitas águas E Wingren Mesmo embora Estivesse fraco Tão fraco Clamava Aleluia Com tanta força Que todos se admiravam No dia 27 de junho De 1933 Entre 5 e 6 da manhã Wingren recebeu A chamada Para ir para o céu Então com os braços Levantados Clamou Ó Senhor Ó Jesus Como tu és maravilhoso Aleluia Aleluia A sua voz Ficou cada vez Mais fraca Porém de repente Veio o poder De Deus Sobre ele E o transformou Diante dos olhos De Frida E dos demais Que estavam Ao seu lado Ele ficou assim Quieto Durante alguns minutos Completamente Transformado Pelo poder De Deus Viram então Como seu rosto E minha carne Clamam Eu não sabia Que era tão maravilhoso Começou então A chorar E chamou Todos os seus filhos E se despediu De Frida Dos filhos E de todos os presentes E a cada um Deu um versículo De lembrança Pois queria ver A todos Juntos com ele No céu Foi uma manhã Gloriosa Para todos ali Depois dessa experiência Vingren viveu Ainda mais dois dias Quando várias vezes Diz que tinha Desejo de ouvir O cântico celestial Dos anjos Uma vez Ele se sentou Na cama Levantou os braços E louvou a Deus Pois se sentia Maravilhosamente livre Quando ele orava Falava muito em línguas E cantava em línguas Na quinta-feira de manhã Vingren estava muito fraco E quase não falava Disse apenas Que cantava com o coração E aos 15 minutos Para as 3 horas da tarde No dia 29 de junho De 1933 Com 53 anos de idade Ele partiu Para a eternidade Sem a menor angústia Todos os que estavam ao redor Começaram a chorar Começaram a chorar E o poder de Deus Veio sobre eles De maneira que Pensaram que também Iriam para o céu Naquele momento Em menos de 5 minutos Tudo na terra Passou para Vingren Ele estava Triunfante Através da morte Na eternidade Enquanto Frida As crianças E os irmãos Que estavam presentes Cantavam com as mãos Levantadas Encontra-me ali Encontra-me ali Naquele país Onde está Jesus Uma irmã Que estava presente Viu também Naquele momento Em uma visão Duas mãos Traspassadas Estendidas Esperando para receber Alguma coisa preciosa Velório de Vingren Na casa de repouso A cerimônia Fúnebre foi celebrada No tempo da igreja Filadélfia de Estocolmo A cerimônia Fúnebre foi realizada Na igreja Filadélfia Na grande igreja Filadélfia Em Estocolmo Embora fosse um dia Comum de trabalho Cerca de 1300 pessoas Assistiram a cerimônia Alguns irmãos Falaram também Nessa oportunidade Sobre a vida E a obra de Vingren O coro Com suas quatro vozes Cantou lindos hinos Depois Frida Os familiares E os irmãos Acompanharam O féretro Até o cemitério Os filhos Bertil Marget E Astrid Diante da sepultura Do pai Sete anos depois Eles perderam a mãe As lembranças Vieram Com Impetuosidade Sobre Frida E ela se sentiu Profundamente emocionada Depois de dois meses Faria Dezesseis anos Que ela tinha estado Ao lado do seu esposo Acompanhando-o No seu trabalho Ela se lembrara Que o mesmo irmão Que disse a Vingren Através de uma profecia Do Espírito Santo Tu irás a parar Disse-lhe também Na mesma oportunidade Acharás Tu esposo no Brasil Ela é sueca Chama-se Frida Strandberg E tem 26 anos de idade Ela mesma Pôde ver Vingren Em uma visão Ou revelação Perguntando-se Se ela queria ajudá-lo No trabalho missionário Isso acontecerá a Frida Antes que eu visse Trabalhando Frida Frida sabia Que somente Jesus Poderia ajudá-la A suportar A dor da separação Não sabia ainda Não fazia ainda Um ano Que ela sepultara A filhinha Gumbel Em solo brasileiro A edição A edição Antes de descrever Como foi a partida O Brasil Onde passaram Onde passaram Tantas lutas Mas também Onde receberam Inumeráveis bênçãos Do Senhor Durante 16 anos E periódicos Assembleanos No Brasil Notícias sobre o falecimento De Vingren Escrita por Frida E publicada No Mensageiro da Paz De setembro De 1933 Página 2 Primeira quinzena Capítulo 21 Capítulo 21 1933 A 1940 Desejo de retornar Ao Brasil Desentendimento Com Lewis Petros Decisão de ir Para Portugal Doença grave Longos períodos De internação Aos cuidados Dos filhos Ivar e Rubem Separação dos filhos Menores Acusação dos pastores Da igreja Filadélfia Últimos dias Aos cuidados Da filha Márcia Última internação E falecimento Reação E comunicado De Lewis Petros A igreja Filadélfia Reportagem E agradecimentos De Nistron No Mensageiro da Paz Após A morte De Vingren Frida Desejou ardentemente Retornar Para o Brasil Sua ideia Era voltar Imediatamente Para trabalhar Como missionária Retornaria Viúva Acompanhada De seus filhos Mas o pastor Liu E Petros Não aprovou A ideia De Frida Surgindo Então Um conflito Entre eles Como era Bastante independente Frida Ele insistia E insistia Na ideia Petros Onde trabalhava Onde trabalhava O missionário Sueco Jack Jack Randis Tedd Por essa época O filho mais velho Ivar Com 16 anos Começou a trabalhar No escritório Da igreja Filadélfia De Estocolmo Onde permaneceu Por 10 anos Por volta de 1935 Quando continuava Com seu plano De atuar Como missionária Em Portugal Frida adoeceu Sobreveio-lhe Uma terrível Enfermidade Que a faria Sofrer Por quase 6 anos Na verdade A perda De dois entes Queridos A pequena Gumbo E Wingren No curto espaço De tempo A deixaram Muito abatida Então o filho Internou Frida No hospital De Langbro Que era um sanatório Ela era visitada E cuidada Pelos dois filhos Mais velhos Os filhos Menores Ficaram Aos cuidados Da família Da igreja Filadélfia De Estocolmo Eles não podiam Visitar a mãe Pois na época Somente crianças Com mais de 15 anos Entravam em hospitais Frida Era sempre Uma mulher alegre Mas após a internação Ficou muito triste A separação Dos filhos Ainda pequenos Lhe causou Muita dor Além disso Poucos irmãos Da igreja Filadélfia Iam visitá-la Depois de serem Cuidados Por familiares Da igreja Os filhos Menores Marte Astrid E Bertil Foram levados Para morar Na hospedaria Missionária Da igreja Filadélfia De Estocolmo Hospital Hospital de Onde Frida No apartamento No apartamento Sentiu E sentiu E os tratamentos A filha Marge passou a cuidar exclusivamente de Frida A enfermidade se agravar ainda mais Nenhum dos hospitais por onde passara a havia examinado Ficaram muito magra, pesando apenas 30 quilos Marge teve que cuidar de Frida em seu pior momento Apesar de sua enfermidade, Frida dizia a Marge que não precisava ficar com ela Marge devia passear e ficar com os amigos Devia viver a sua juventude Mas naquela época Frida sentia muita dor no corpo à noite Ela acordava no meio da noite Então Marge tinha que fazer massagem nela para dar-lhe alívio Muitas vezes Frida vomitava sangue Os cinco filhos num passeio enquanto Frida estava internada As filhas Marge e Astrid brincando com outra menina, a do meio Num parque da época em que Frida estava internada Frida em um passeio com o filho Rubem há poucos anos de seu falecimento Um domingo de manhã, quando Marge acordou Frida estava desmaiada Marge chamou a ambulância para levá-la ao hospital Ela não queria ser internada novamente Já havia manifestado anteriormente o desejo de partir para o Senhor Mas foi levada por Marge para o hospital Karolinska Ela estava anêmica, foi radiografada e constatou-se que sofria de úlcera no estômago Estômago e câncer Foi logo operada e apresentou melhora Recebeu a visita de seus filhos, amigos, irmãos e de pastores da igreja Filadélfia de Estocolmo Os quais lhe levaram o conforto espiritual Frida piorou outra vez E depois de um mês no hospital, findou seus sofrimentos Sua filha Marge estava com ela na hora da morte, segurando suas mãos Era o dia 30 de setembro de 1940 Frida estava com 40 anos, 49 anos de idade Hospital Karolinska Em Estocolmo, onde Frida faleceu após o mês de internação Frida havia falecido num domingo Na segunda-feira, no culto na igreja Filadélfia de Estocolmo Só para os membros da igreja Pastor Liu e Petrus pregou e falou sobre a viagem que faria aos Estados Unidos Marge estava sentada entre os irmãos naquele culto Durante a sua pregação, Pastor Liu e Petrus não disseram Nenhuma palavra sobre o falecimento de Frida Mas quando terminou o culto e as pessoas estavam se levantando para sair do templo Então, Pastor Liu e Petrus fez um sinal para o povo Pediu por favor que se assentassem por um instante E disse que tinha um anúncio a fazer Ele informou Ontem, a Senhora Frida Wingren faleceu Só disse isso e nada mais Nem usou a palavra missionária As expectativas de Ivar e Marge eram que Petrus falasse um pouco sobre a mãe deles no culto Porém, faleceu o irmão de Liu e Petrus após aquele culto E isso lhe deixou muito sentido emocionalmente Então, dias depois, quando foi realizar a cerimônia fúnebre de Frida Petrus falou muito bem a respeito dela A igreja Filadélfia cuidou do sepultamento Por ela ter sido missionária da igreja Foi sepultada no cemitério Niscong Onde estava Wingren Tempos depois, os dois foram colocados juntos no túmulo De propriedade da igreja Filadélfia e de Estocolmo No mesmo cemitério Na edição da segunda quinzena de janeiro de 1941 Do Mensageiro da Paz O missionário Samuel Nistron Noticiou o falecimento de Frida Com uma matéria intitulada Descansando no Senhor Nistron, após informar como foram os últimos anos de enfermidade de Frida Relembrou sua trajetória missionária no Brasil Destacou os talentos e a personalidade da esposa do pioneiro Wingren Por fim, Nistron falou dos seus cinco filhos E apresentou a Deus ação de graça pelas bênçãos que vieram ao povo brasileiro Por meio do casal Wingren E dedicou aos filhos ófãos os sinceros sentimentos cristãos Na separação da mãe querida Segue abaixo o trecho Dessa última notícia sobre Frida Wingren A irmã Frida Tinha muitos talentos naturais Além dos que o Senhor especialmente lhe concedeu Tinha facilidade de aprender Assimilar e de se expressar Além disso Retinha a sua originalidade Tanto a sua linguagem falada como a escrita Tinha simplicidade e clareza E sabia cativar os que a ouviam Deixou um bom número de hinos de valor No nosso cenário O seu desejo desde jovem era tornar-se escritora Mas o lar, os filhos E além disto O trabalho ativo no evangelho Ao lado do marido Deixavam-lhe pouco tempo para um trabalho maior Neste sentido Mas o que ela escreveu para revistas e jornais Tanto no estrangeiro como aqui Em geral, foi muito bem aceito O seu zelo e dedicação ao Senhor Fizeram-na procurar poder que vem do alto E de lá veio a sua impetuosidade e firmeza nos trabalhos A que se dedicava Tornando-se assim um instrumento de bênção para muitos Nunca me esqueço do tempo em que trabalhamos juntos no Pará Muitas noites sozinha no seu quarto Lutando Permanecia em oração até a madrugada Tudo para que as bênçãos de Deus Descessem sobre o trabalho Deus respondia e ainda animava outros A entrar na mesma cooperação de oração A sua impetuosidade Algumas vezes levou-a Além do que era prudente E útil naqueles momentos Porém, depois, reconhecendo isto Lamentava que tal sucedesse Entretanto É preferível ter o espírito ardente e zeloso Do que ser morno e nada efetuar Ela ganhou muitas almas para Cristo Paz seja sobre sua memória Notícia do falecimento de Frida Wingren Escrito por Samuel Nistron Publicado no Mensageiro da Paz De janeiro de 1941 Na segunda quinzena Esta obra foi elaborada por meio das seguintes fundes Eu li para você Frida Wingren Uma biografia da mulher de Deus Esposa de Buna Wingren Pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil De Israel de Araújo Obrigado